Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight, hoje pra gente rankear literalmente 106 perks cara Quem é mais novato no Dead by Daylight, esse aqui é um, mano, é um vídeo prato cheio velho Mas antes é claro, eu gostaria de fazer um aviso pra vocês, tem um canalzinho secundário que eu criei no Youtube pessoal Só pra postar playthrough, detonados, dicas e tudo mais a respeito do mundo de Resident E segue lá no outro canalzinho que eu vou postar detonado, série, inclusive Resident Evil 4 Remake também Diretamente lá naquele canal, fechou com facecam e tudo mais Que eu rankeei literalmente 106 perks, todas as perks de sobrevivente, fechou? O valor falou e eu? Fui, bora! Começando aqui pelo We Gonna Live Forever, um perkzinho que mudou bastante Era basicamente o Barbecue em Chile dos sobreviventes O pessoal utilizava muito o We Gonna Live como survivor pra ganhar uns perkzinhos, perdão Uns blood pointzinhos a mais depois da partida e tudo mais Cada save que você fazia antigamente você ganhava stacks E essas stacks contribuíam aí para um total aí de 100% a mais blood points no final do jogo Caso você fizesse 4 stacks, né? No caso aqui, o novo efeito dele é quando a gente levanta alguém do chão 100% mais rápido, se eu não me engano, bem mais rápido agora E essa pessoa ganha um efeito Endurance Ela ganha aí um efeito aí pra tancar um hit, se eu não me engano, uns 10 segundos mais ou menos, né? Me corrija se eu estiver errado É um perkzinho que é interessante, mas... Mais ou menos, saca? Ele tinha uma função bem bacana que era ganhar blood points a mais antigamente E hoje ele tem uma função, assim, mais que pra virar uma partida e tal Eu vou botar ele com um perkzinho B, tá? Ele poderia ser um perkzinho C Mas dependendo da build, dependendo do andar da carruagem Ele pode ser um perk que faz uma diferença brutal na partida, certo? Obviamente, esse perk, não tem como eu não botar ele nos tops mais altos Que seria o Dead Hard O Dead Hard, desde sempre, ele é um pé no saco pros killers E hoje em dia, o pessoal voltou a utilizar o Dead Hard Absurdamente em quase todas as partidas Voltou a ser um perk extremamente utilizável Ele teve um nerf ali, ele tem basicamente uma janela muito curta Onde ele é utilizável, onde ele tanca o hit Mas o cara que já pegou a manha, o timing, o momento correto de utilizar esse perk Deixa os killers bem frustrados, né? E ainda mais, quando ele acerta esse timing Ele ganha um bust, né? Como se ele tivesse tomado um hit do killer Então isso contribui ainda mais pra ele pegar distância Chegar em outro looping e tudo mais Então o Dead Hard não tem como não ser esse É um perk que ainda continua sendo um perk extremamente viável pra sobreviventes E voltou ao meta depois dessas mudanças O pessoal chiou, reclamou e tudo mais Mas a galera voltou, né? Aprendeu a jogar com o perk E ele tá sendo extremamente utilizado Não tem como não botar ele no S Quando ele é bem utilizado Ele consegue ser um perk bem chato No Miter, ranking D Não tem como não botar o No Miter no D Um perk que tem a sua existência muito contestada no Dead by Delight Porque, desde sempre, esse perk faz com que você jogue quebrado a partida Quebrado, pra quem não sabe, é jogar sem poder se curar Você não pode se curar Ninguém pode se curar E nenhum perk com efeito de cura instantânea Pode curar você Simplesmente você vai jogar a partida inteira com um único estado de saúde Certo? Ele reduz os seus gemidos Faz com que você se recupere sozinho do chão Mas, obviamente, uma vez que o killer sabe que você está com esse perk Ele nunca vai te deixar no chão, né? Então, é um perk, assim, bem inutilizado Olha, é um perkzinho, assim, pra quem gosta de jogar no modo hard e o DBD Vale a pena você utilizar esse perk aqui Mas, fora isso, sem jogar com um desafio a mais Ele é um perkzinho bem inútil, assim, vamos dizer Quase ninguém utiliza Próximo perk, Vigília Se eu não me engano, é o Vigília aqui O perkzinho do Quentin Eu vou dar uma olhadinha aqui É porque os perks, eles estão sem nome, tá, pessoal? Então, um ou outro pode ser que eu não saiba Ou tenha me esquecido do nomezinho real dele Mas, se eu não me engano, é o Vigília, esse perkzinho aqui Esse perk do Quentin é muito bom, cara Muito bom mesmo Muitas pessoas que utilizam aí Sempre nas builds de exaustão e tudo mais É um perk que reduz a exaustão Então, basicamente, se você se recuperaria em 1 minuto e meio Você vai se recuperar ali 30% mais rápido dessa exaustão Vai ter um efeito muito bacana ao longo da partida Você vai conseguir utilizar o Death Hard muito mais rápido Você vai conseguir utilizar o perk de exaustão com mais facilidade Com mais vezes na partida e tudo mais Porque ele ajuda a recuperar a exaustão muito mais rápido É um perkzinho bem bacana O pessoal adora utilizar ele aí com bando com Death Hard principalmente, né? Perkzinho que era utilizado bastante antigamente E ainda é bem utilizado hoje em dia pelo pessoal aí de alto MMR, por exemplo Passando para o próximo perkzinho aqui A gente tem então o Farmácia Eu vou botar esse perkzinho Eu poderia botar ele num B ou num C Mas eu acho que eu vou jogar ele no C Eu acho que ele vai ser o nosso primeiro perk C, tá? Ele não é um perk inútil Mas ele também tem uma parada assim que... Olha, ele vai ser útil em alguns momentos na partida Ele pode ser bem útil aí se você é um cara que toma hit o tempo todo na partida Tá sempre cometendo erros e tudo mais Ele é um perk que vai te ajudar bastante Porque sempre que você abrir um baú Vai vir um kit médico de certeza É 100% garantido Você abre baús mais rápido Você reduz o barulho que você tá fazendo Quando você tá vasculhando no baú, né? Abrindo ele e tal Mas no geral assim, no contexto geral Pra quem joga mais tempo, alto MMR e tudo mais Ele é um perk bem dispensável, tá? Mas ele é um perkzinho interessante assim Pra você sair um pouco daquela mesmice Ele até que é um perkzinho legal Mas no efeito geral assim eu vou botar ele num C, tá? É um perkzinho legal Mas não tá lá naqueles meta perks Então pra mim acho que um C tá legal Talvez um B até poderia ser pra ele, tá? Mas eu vou botar ele no C A gente também tem um último perk do Quentin Que seria o Wake Up Eu vou botar o Wake Up também no C, tá, pessoal? Ele é um perk bem dispensável Ele poderia ser o D também, tá? Mas ele é um perkzinho Olha, eu vou até jogar ele pro D, tá, pessoal? Eu poderia botar ele no C Mas eu vou jogar ele pro D O que que esse perk faz? Simplesmente, quando acaba todos os geradores, né? Todos os geradores são energizados Você vê a aura dos portões, né? Das alavancas dos portões Você abre 25% mais rápido esse portão E quando você tá abrindo esse portão Você mostra a aura Sua aura é revelada aos outros sobreviventes Pra que eles saibam onde estão os portões Mas é um perk bem inútil Porque quando você termina os geradores Todos os portões ali, né? As auras das duas alavancas São mostradas pra todos sobreviventes Em 5 segundos, mais ou menos, de duração Então, se o cara tá ligado na partida Ele vai saber onde é que estão os portões E essa mudança, esse 25% mais rápido Às vezes nem é tão interessante assim Então é um perk bem dispensável Vou botar ele aqui no D, tá? Tô levando aqui, então, né? O nosso querido Tep O Tep tem um perk muito bacana Muito legal Que eu vou botar aqui no A Que é esse perkzinho dele De rastrear totens Cara, quando termina um gerador Você vê literalmente Todos os totens Da partida Literalmente Você vê tudo Então, se o cara tá com um X Tá com aquele perk chato Que ninguém acha De repente o totem nasceu Sabe? Olha Você simplesmente não acha esse totem nunca Você leva esse perk É impossível restar totens na partida Você terminou um gerador Todos os totens são revelados a você Se eu não me engano Um alcance de 40 metros Ou até mais do que isso, tá? Me corrija se você estiver errado É um perkzinho Que o pessoal utilizava muito Muito mesmo Quando os killers estavam abusando aí Utilizando vários perks de totens E tudo mais Principalmente na época do Rune ali Na época do Undyne E tudo mais, né? Aqueles combos chatos de killer de totem, né? Que a gente sabe que tem uns efeitos bem complicados Principalmente aí O nosso querido Devor Hope Então é um perkzinho Que Se o killer tem totem Você tá com isso daqui É impossível O killer restar até um midgame Com totem ativo Mas não é impossível Literalmente Terminou um gerador Você já sabe onde tá tudo Basicamente Então o perkzinho Que eu vou botar aqui no A Não é aquela coisa super meta Mas ele dá uma mudança Uma calderada absurda Caso o killer esteja utilizando Perks de totem Principalmente se voltar Algum tipo de meta totem Dos killers Que não é atualmente Eu poderia até botar ele no B Atualmente Porque os killers Não estão utilizando tantos perks Metas totens Então ele poderia ser um B Mas caso venha perks aí de totem Para killers futuramente Enfeitiçados e tudo mais Esse com certeza É o principal perk Para limpar totens aí E tirar tudo da partida Então eu posso botar ele no B Hoje em dia ele seria um B Porque os killers quase não utilizam Mais perks de totem Mas se voltar um metazinho aí Esse cara com certeza Sobe um tier Então eu vou deixar ele no B Tem um outro perkzinho aqui Do nosso querido detetive Tep Que é o tenacidade Eu vou botar ele no D Ele é um perkzinho Que dá até para combar Inclusive com o no-miter No-miter você pode se levantar Sozinho do chão E um combinho dos dois É até que interessante Mas não é aquela coisa toda Por exemplo O tenacidade do Tep Você pode simplesmente Se rastejar 50% mais rápido Então você pode ir lá Para a PQP Quando o killer te derrubar E obviamente você Enquanto se rasteja Ainda por cima Se rila no chão né Então você combando esses dois Você poderia se rastejar Para bem longe Se afastar bastante Daquele local onde o killer te deslugou E se levantar sozinho depois Posteriormente né Então é um combinho que é legal Mas por si só É um perk bem bem inútil Então eu vou deixar aquele no D Certo O próximo perk em questão Seria o stakeout Eu não lembro exatamente Qual seria a tradução dele Para PTBR É um perkzinho bem legal Eu vou botar ele no B Mas ele é outro perkzinho Que só funciona legal Ou só tem um intuito geral na partida Ou um impacto grande na partida Quando combinado com outros perks Porque esse perkzinho Ele simplesmente faz com que Quando você está no raio de terror Do assassino Você vai ganhando alguns tokens E toda a great skill check Que você acertar No caso a good skill check Que você acertar Vai virar uma great Vai gastar um token E vai gastar como great skill check Então isso ajuda A fazer o gerador Um pouquinho mais rápido De repente se você tiver O perkzinho Da nossa querida Rebecca Chambers Você pode fazer o gerador Ainda mais rápido Porque você vai estar Acertando greats e tudo mais Mas é um perkzinho Que solo tem um intuito Bem inútil na partida Mas se você combaia ele Por exemplo Com o perkzinho da Rebecca Ele pode ser um perk bem legal E bem útil Certo? Então eu acho que um B Eu estou sendo até generoso demais Um C para ele Um C eu acho que poderia ser Um perkzinho interessante Talvez até um D Porque ele é precisa De outro perk Para poder fazer efeito Certo? Sozinho Ele é um perk bem inútil Mas se você combaia ele Com o perkzinho da Rebecca Que eu vou falar mais para frente E vou voltar atrás nele Quando chegar nesse perk Ele pode ser até um B Mas eu acho que eu vou deixar ele para o C Porque ele é um perk bem dependente De outros perks Para poder ter um impacto grande na partida Passando para o próximo perk Que a gente tem aqui então O Dance With Me Dance With Me É um perkzinho bem legal Bem divertido De se utilizar Principalmente naquelas builds De dar perdido no killer Certo? É um perkzinho Quando você sai de um armário rapidamente Quando você faz um vault Numa janela rapidamente Ou drop uma pallet E sai correndo Os próximos 3 segundos Que você estiver se afastando Depois que você fez essa ação Não vai deixar marcas Cara Isso daqui Com o Lich É literalmente Dá um perdido Absurdo No killer Cara Eu vou botar ele no B Porque ele é um perkzinho Que por si só Não faz grandes coisas Mas se você combaia ele com o Lich Cara Ele pode até bliscar um S Aqui mano Porque o Killer Fica completamente perdido Velho Tu some Literalmente tu some Com o Lich Com esse perkzinho Que é bem interessante Então eu vou botar ele no B O próximo perk sim Eu vou jogar ele para um A Ou talvez até um S Que é o Janelas da Oportunidade Eu vou botar ele no S Eu acho que muita gente discordaria Direito Não Acho que um A está bacana E tal Por que o pessoal discordaria De um S para esse perk Porque quem sabe jogar bem E lupa bem Conhece todos os mapas Todas as áreas Todos os layouts RNG e tudo mais Não vai precisar desse perk Sabe onde estão as pallets Sabe onde estão as estruturas Em que lado está a pallet Então esse perk Não vai ser utilizado Pelaquela galera Pro player E tudo mais É um perkzinho Que pode ser bem dispensado Para essa galera De altíssimo MMR Mas eu vou jogar ele no S Porque ele é um perk Que simplesmente carrega E muito O pessoal iniciante O pessoal que não conhece Os layouts De repente vem um mapa novo Você quer conhecer Até mesmo um pessoal Muito pro player Que joga muito bem E chega um mapa novo Completamente novo Com estruturas novas E tudo mais Usa esse perk Para poder se acostumar Entender onde estão as pallets Não se perder muito no mapa Então ele é um perk Que eu acho que Botar ele no S Não seria algo tão absurdo Então na minha opinião Por essa gigantesca ajuda De carregar o pessoal Que é mais iniciante Não cometer erros Saber para onde é que vai correr Eu acho que um S Está bem legal para ele Mas se o cara já conhece Todos os mapas Os layouts Ele desce por um A O próximo perk E um dos perks Mais chatos Dos últimos tempos Boy Over Eu vou botar ele no B Porque ele é outro perk Que por si só Ele é chato Mas ele não faz Grandes coisas na partida Ele depende De um mapa Para combar bem com ele Para você ficar abusando De alguma coisa Ou de repente Com outro perk Posso fazer um combo Com ele Para ele ficar um pouco melhor Mas por si só Ele não é um perk Que vai fazer grande diferença Ele é um perk Que quando você está Sendo carregado pelo killer Você chacoalha mais No ombro do killer Fazendo com que o killer Se bata mais nas coisas E tudo mais Você tem um aumento Bem grande De chacoalhar No ombro do killer E caso o killer Caia de uma certa altura Você ganha um bonozinho De progresso Enquanto você está Chacoalhando Para poder sair Do ombro dele Se ele cair De uma altura relevante Esse progresso Enche um pouco mais rápido E de repente Você pode até sair Mais rápido Do ombro do killer O pessoal utilizava Muito esse perk Para fazer exploit No Ormond No RPD Era um perk Que recebeu um nerf Inclusive Porque o pessoal Estava abusando muito Fazendo muito exploit Com esse perk Que estava chato Mas no geral Num contexto geral Ele já saiu do meta Foi esse meta De exploit Muito chato Que deixou ele lá No S Uma pedrinha Uma pedrinha E essa pedrinha Vai fazer uma explosão A tantos metros De distância E vai deixar Algumas scratch marks Na tela do killer Vai dar aquela explosãozinha Como se o cara Tivesse errado uma cura Errado um gerator E tal E vai deixar Algumas scratch marks Isso é bem legal É bem divertido Ver o killer Procurando naquela área E não achando nada É um negócio Bem divertido mesmo Um dos perks Mais divertidos Que tem para utilizar De sobrevivente É o da pedrinha Mas ele não faz Grandes coisas Ele não é aquele Perk super meta Eu acho que um C Para ele está legal Um perk mais Por diversão mesmo Agora sim Passando por um perk Que na minha opinião É um dos metas Realmente Deliverance Um dos perks Utilizados muito Em campeonato Inclusive O pessoal se organiza No campeonato Eu vou utilizar o Dead Hard Eu vou utilizar esse perk Eu vou utilizar esse Quem é que vai ser O cara do Deliverance Vai ser fulano É um perk bem legal Poderia botar ele no S Inclusive É um perk Que pode virar uma partida Tá pessoal Um perk bem legal mesmo Um perk do Adam Francis Quando você salva alguém Seguro do gancho E você vai para o gancho Você não precisa Que ninguém te salve Você consegue sair De certeza 100% de certeza Quando você tentar Sair do gancho Você vai pular dele Você vai dar um couro Você vai pular dele Então um perk Que é bem interessante Mas você só consegue Fazer esse perk funcionar Se você não for para o gancho Certo Você tem que salvar Alguém seguro Desse gancho Antes E você não pode ter ido Para o gancho Se você está com esse perk E você é o primeiro cara Para ir para o gancho E não salvou ninguém Esse perk simplesmente morreu É um slot a menos Na tua build Então um perk Que tem que ser assim Utilizado de forma Cautelosa Ele tem um impacto Muito grande na partida Mas se você for o primeiro cara No jogo mesmo E você reseta o segundo E você reseta o segundo cara E você reseta o cara Muito rápido Então é um perk Muito assim Então as vezes Ele pode até atrasar um pouquinho A partida Do que mais ajudar Então acho que Um B para ele Está bem legal Passando para o próximo perk A gente tem então O Distortion Perk Do Jeff E vou botar ele no C Ele já foi um perk Bem utilizado pelo pessoal Mas ele caiu de tire Acho que hoje em dia Ele é um perk Bem pouquíssimo utilizado Ele tem uma intenção Na partida Que é te manter furtivo Onde você inicia a partida Todas as partidas Que você começar Tendo esse perk Na build Você inicia ele Com 3 tokens Cada token gasto Esconde a sua aura Então por exemplo Se o Killer Está com um Barbecue em ti Ele foi lá Botou no gancho Olhou na tua direção O que seria revelado Para ele da sua aura Vai gastar um token E ele não vai ver a sua aura Isso vale para todos Os outros perks De revelar a aura Do Killer Então sempre que o Killer Olhar para o seu Para o lado Onde você está E ele veria a sua aura Através de algum perk Nurse Scaling Ou sei lá Qualquer outro perk De revelação de aura Que o Killer tiver Vai gastar um token E você não vai ser revelado Para ele E cada 30 segundos Dentro do raio de terror Do Killer Você ganha um token Para obviamente Não ficar sem nada E chegar em uma parte Do jogo Onde você não Esse perk Se torna completamente inútil Então perquisinho Mais para te manter furtivo É um perk interessante E tal Mas não tem Aquela impacto Todo na partida Eu acho que DBD hoje em dia Não é um jogo Tão furtivo De se jogar De forma furtiva Em alguns momentos Da partida É interessante você Se manter furtivo É claro Principalmente Se for o seu Último gancho É mais interessante Que o Killer Nunca te ache Quando for o seu Último gancho Mas no contexto geral Você botar a cara Chamar para Chase Tomar uma Chase De alguém que de repente Estaria indo para o último gancho Eu acho que É melhor você Jogar dessa forma Hoje em dia O DBD Do que Próximamente furtivo Então é um perk Que não é muito utilizado Pelo pessoal O próximo perk aqui E também do Jeff É o Aftercare Um perk bem legal Já vi ele sendo utilizado Em campeonato E tal Mas Eu acho que ele Não é aquele Super perk meta Eu poderia botar ele Num C Acho que ele Num C Cai bem para esse perk Cada vez que você Salva alguém do gancho Ou cura alguém Ou alguém te cura Alguém te salva do gancho Você vê a aura Dessa pessoa Então você Tem uma noção exata Onde é que ela está Você pode de repente Ir lá roubar uma chase dela Caso seja o último gancho Dessa pessoa Que salvou Que você curou E tal Está sendo tonelada Ele tem alguns intuitos Legais na partida Mas não é aquela coisa Que Oh meu Deus Então eu acho que Um C para ele Está bem legal Para esse perk E por fim A gente tem o último perk Do Jeff Que talvez seja O melhor perk dele De fato Que é o Breakdown Eu vou botar o Breakdown Aqui num B Ele pode ser um perk Bem legal Ou um C Talvez esse perk Olha Ele pode ser um B Se for um SWF Um squad fechado Todo mundo com esse perk Pode ser chato para o Killer Porque cada vez que você Sai sozinho do gancho Ou alguém te tira do gancho Esse gancho é quebrado E ele demora 180 segundos Para voltar Então por exemplo Quatro sobreviventes Utilizando esse perk Dependendo do mapa Se for muito longo E tudo mais O Killer pode ficar Sem opção de gancho E acabar perdendo O cara dos ombros Ou tendo que deixar Eslugado É aquela coisa Meio chata Para o Killer Mas no geral Se você for utilizar Esse perk Sozinho Numa partida Sem ter um intuito Final com amigos Ou um squad Jogando pub match solo Ele é um perk Bem bem inútil Um perkzinho Bem inútil Não vai fazer Uma grande diferença Porque ganchos A gente tem a rodo Principalmente Dependendo do mapa Então você sai do gancho E quebrar aquele Por 180 segundos Do lado já tem outro Então Acho que não é um perk Tão interessante Então talvez Olha É um perkzinho Talvez dos mais divertidos Do Jeff Quando você usa Com SWF Para irritar o Killer Quebrando gancho E tudo mais Aquela build De quebrar gancho Mas talvez Eu acho que tenha Me precipitado um pouco Em falar que fosse O melhor perk dele Para mim Acho que um D Está bem legal Se você for utilizar Esse perk totalmente solo Passando para o próximo perk Da Jane E na minha opinião O melhor perk dela Ou o mais divertido dela A gente tem O Head-On O Head-On Para mim é um perk Bem legal Mas é um perk Para se divertir na partida Ele não é um perk Que vai virar uma partida Ou que vai te carregar Na partida Que vai te dar Outras chances De sair vivo De uma partida Ele é um perk Para irritar o Killer Ele é um perk Literalmente Para irritar o Killer Principalmente quando você Comba ali Faz um combinho Com a Flash Bang Do Leon E tudo mais Para mim um B Está legal para ele Porque é um perk divertido É mais pela diversão mesmo Do que propriamente Para mudar uma partida E tudo mais Eu acho que pela diversão É um perk bem legal Ele poderia ser um C Ou até mesmo um perk No D Se a gente for levar em consideração Virar uma partida Ou carregar uma partida Ele não é esse perk Mas eu vou botar ele aqui Num B Porque eu acho Eu gosto muito dele É um perk divertidíssimo De se utilizar Principalmente quando você Quer tiltar o Killer Passando para um próximo perk A gente tem aqui O Solidariedade Da nossa querida Jane Esse perk é bem legal Num campeonato De repente Em um momento específico Da partida Ele pode ser um perk Que vai adiantar demais A partida Certo? Porque ele é um perk Que quando você está curando Alguém sem um kit médico Você também vai se curando Num progresso 50% Se eu não me engano Eu não sei se chega A se curar 50% Mas Só por esse adianto De você estar curando alguém E já estar se curando Automaticamente Dependendo do andar Da carruagem Da partida Ele pode fazer uma diferença Já vi o pessoal Utilizando esse perk Em campeonato Certo? Até porque campeonato Não pode todo mundo Com 4DS Ou 4BT 4 Sabe? Os perks metas Não pode se repetir Assim tanto Se não ficou algo Ridículo para o lado Do Killer Mas O pessoal aí Que joga o campeonatinho Já utilizou muito Esse perk Que tem uma Efetividade razoável Na partida Acho que um B Para ele está bem legal Em questões de Adiantar um progresso Adiantar uma certa Reset na partida Ele pode ser um perk Bem útil Então acho que um B Para ele está bem legal Enfim a gente tem O último perk Aqui da Genic Eu não sei como é que Fala ele em português E tal Que poison Alguma coisa assim Em inglês Que eu vou jogar ele Para o D Um perk Bem inútil Um perk Que de novo É um perk Para você jogar Stealth É um perk Que depende De uma build Stealth Para você fazer Uma build Stealth Ele é um perk Bem legal Se você tem um intuito Ah vou fechar uma build Stealthzona mesmo Você provavelmente Utilizaria esse perk Com distortion E tudo mais Certo Então Que que esse perk faz Cada vez que você termina Um gerador Você sai desse gerador Pode correr Para onde quiser Que você não vai deixar a marca Se não me engano Dentro de 6 segundos Nível 3 Certo Então um perk Mais um perk De stealth Pode ser muito útil Em um certo momento Da partida Pode Mas como eu disse A intenção do DBD Não é ser super stealth Eu acho que Muitas vezes Quando você quer ser O cara stealthzão Você acaba mais prejudicando O jogo No geral Do que propriamente ajudando Eu acho que Você ser o cara que lupa Você ser o cara que chama A responsabilidade É mais efetivo Do que propriamente Ficar andando No cantinho do mapa E agachadinho O tempo todo Acho que não é muito legal Mas é um perk Que dependendo do momento Da partida Vamos dizer que você É o último cara no gancho Poxa Já fui duas vezes Tô terminando esse gerador aqui Olha Tá meio próximo do killer Vou terminar ele Posso sair correndo Para onde eu quiser Não vou deixar marcas nenhuma E tudo mais Fechou Esse perk vai te ajudar demais Nossa Vai te livrar muito Mas Num contexto geral Se não acontecer isso Ele pode ser um perk Bem inútil E olha Bem Substituível Por outras coisas Que de repente Pode te jogar Te ajudar mais A sobreviver Do que propriamente Tirar tuas marcas Por 5, 6 segundos Passando para o próximo perk A gente chega aqui No flip-flop Esse perkzinho Que era combado Com esse carinha aqui Do cavalinho Lembra? O pessoal fazia Um negócio bem tóxico De ficar forçando O RPD E ir lá para a biblioteca E tudo mais O killer não conseguia Rucar nunca Então Literalmente Esse carinha aqui Era um dos culpados O que o flip-flop faz? Cada vez que você está No gancho E você vai se recuperando 50% Isso nível 3 Desse tanto Que você se recuperou Vai ser convertido Para a sua barra De wiggle Quando você estiver Sendo carregado Pelo killer O que é barra De wiggle Para quem é mais iniciante? É aquela barrinha Que vai enchendo Quando você vai mexendo Ali o teclado Ou os analógicos E tudo mais Para poder se livrar Do ombro do killer Então Se você ficar muito tempo No chão Por exemplo Ah Estou 99% relado 50% disso Vai ser convertido Para a barra Então você já vai começar Com a barra de wiggle Quando o killer te pegar Do chão Bem cheia É interessante Mas ao mesmo tempo Ah Normalmente Quando o killer te derruba Ele já te pega Insta Para te botar no gancho Então é um perk Bem inútil Né Convenhamos A maioria das partidas Você quase não vai utilizar Esse perk Né Por isso que esse perk Só veio a tona Só veio ser um perk Extremamente meta Quando veio A meta do Boy over ali E o pessoal forçando Né Mapa e tudo mais Mas fora isso É um perk bem inútil Se você Principalmente se você For utilizar ele solo Ah Ele é um perk bem dispensável E quase você Não vai conseguir utilizar Ele na partida Passando para o próximo Perkzinho A gente tem o buck up Que é outro perk aqui Do ash Que na minha opinião É um perk bem Bem dispensável também O que esse perk faz? Muita gente nem sabe O que esse perk aqui faz Cara Ah Um perkzinho aí Que é totalmente dispensável Esquecido Dificilmente Muito dificilmente Vejo alguém utilizando É um perkzinho Quando você Heela alguém Que você Tá machucado ali Heela alguém Do estado Morrendo Certo Essa pessoa Ganha um efeito De ace Ou seja De speed Por 6 segundos Se eu não me falho a memória E você vê a aura Do killer Por um certo tempo Também Então olha Não é Acho que não vale a pena Você queimar um slot De perk Pra botar isso aqui Acho que não vai fazer Grandes diferenças Então na minha opinião Um perkzinho Ranking day Bem dispensável Passando pra um perkzinho Aqui Que é o Mirror of Man Na minha opinião Vou botar ele no ar É um perkzinho legal Um perkzinho que Se você montar uma build Full tankar hit Certo A build Iron Man Como eu costumo chamar A build Homem de Ferro Que é basicamente Botar um Dead Hard Botar um Off the Record E tudo mais Tancar uns hits Pros amiguinhos Você simplesmente vai Tancar uma porrada De hit Uma hora Ou outra Principalmente Se você botar Um Magic Hit E tudo mais Se eu não me engano Também dá pra fazer O combo Certo Como é que funciona Esse perk Cada vez que você Toma um hit Na verdade Pelo seu amigo Tancando um hit Um hit de proteção Você ganha uma stack Pra esse perk Se eu não me engano Esse perk tem que Tancar dois ou três hits Certo Pra ele poder se ativar E quando finalmente Você estacar esse perk O próximo hit Que você tomaria E cairia no chão Você vai tancar Não importa Se é Insta down Mesmo que for Insta down Uma serra elétrica E tudo mais Você vai Tancar o hit Tá Então ele é um perkzinho Bem legal Numa build específica Ele é insuportável Pro killer O cara que souber Utilizar esse perk Vai ser chato Então acho que Um ranking A Pra ele É legal Mas ele é um perk Que tem uma recompensa Muito grande Mas não é tão simples De se utilizar Não é tão simples De ganhar Essa grande recompensa Que ele tem Certo Então um A Aqui pra ele Tá bem legal O próximo perk Aqui é o Better Together Ou melhor juntos Aí Da Nancy Eu vou botar ele Num D Tá Por que? Porque a recompensa Desse perk Não é grandes coisas Na partida Não vai mudar Uma partida Nem nada Ele é um perkzinho Que quando você Tá fazendo gerador 32 metros De distância De outros sobreviventes Vão ver a aura Desse gerador Amarelo Certo E se caso Alguém Caia no raio Desse gerador Você consegue Ver a aura De todos Os sobreviventes Se eu não me engano Essa é a A recompensa Desse perk Me corrijam Tá Se eu tiver errado É um perk Que quase Ninguém utiliza Então alguns perks Aqui a gente Pode até esquecer Um pouquinho Da recompensa Deles Mas se eu não me engano É isso Vou até dar uma pesquisadinha Depois ali Pra ter total certeza Do que eu estou falando Aqui Se tiver errado Vou refazer essa parte Se não tiver errado Vou deixar do jeito Que vocês estão vendo O próximo perk O perk da Nancy É bem legal É bem bacana mesmo Um negócio bem inovador Pro DBD Quando ele veio Mas ele também Não é grandes coisas Então na minha opinião Eu vou colocar ele Num D Outro perkzinho Que vai pro D O perkzinho aqui Que é o Fix It Eu não lembro Como é que se fala Em inglês Posso estar falando Errado Inclusive a pronúncia Que você anda 25% mais rápido Então o andar Do seu personagem É 25% mais rápido Ele é um perkzinho Legal contra a Reg Por exemplo Perdão Contra a Reg não Porque a Reg Você teria que andar Abaixado Nas Traps Então o melhor perk Seria aquele da Nia De andar agachado Mais rápido Mas no contexto geral Você andar 25% mais rápido Não vai mudar Grandes coisas E você além de Poder andar 25% mais rápido Você vai conseguir Ver as suas Scratch Marks Pra saber se você Deixou os Scratch Marks Pra trás E tal No contexto geral Não vai mudar Absolutamente nada Na partida Na minha opinião Então é um perk Bem dispensável Bem inútil mesmo Na partida E o próximo perk Da Nancy Esse sim É um perk bem legal E que pode ter Uma relevância Bem grande Na partida É o Inner Strange Força Interior Se eu não me engano É a tradução desse perk Cada vez que você Limpa um totem E você tá machucado Entra no armário Durante 8 segundos Você se rila E sai do armário Completamente rilado Mano Isso é muito legal É um perk bem bacana E que já mudou partidas Perks assim que Em determinado momento Você precisava rilar muito rápido Você precisava resetar Você precisava Tá com o HP Aqui naquele momento Específico Pra fazer uma jogada Alguma coisa E você Tinha um totem limpo Tinha uma stack Pra esse perk Você foi lá E se rilou rapidamente Dentro de um armário Sem falar que Esse perk te incentiva A tirar totens Então Totem X Totem normal Você tirou Você ganha um stack Que você pode se curar A hora que você quiser Sem depender de ninguém Sem depender de De Cirque of Healing Nem nada 8 segundinhos ali Acabou Você se rilou Mano Então Acho que um B Tá legal Não chega a ser um A Mas um B Pra esse perk Tá bem bacana Tá Próximo perk É o perk do Steve Babesitter Um perkzinho Que na minha opinião Bem dispensável também Tá pessoal Bem bem dispensável também É mais um perk De stealth Vamos dizer assim Pro jogo Poderia botar ele no C Dependendo do andar Da carruagem Da partida Ele pode ser um perk Que ajude bastante Principalmente se você Tá salvando alguém Que é o último gancho Dessa pessoa Que que esse perk faz Cada vez que você Salva alguém do gancho Essa pessoa que saiu do gancho Não deixa Scratch Marks Nem possas de sangue Por 6 segundos Se não me engano 6 ou 8 segundos Isso é muito importante Quando a pessoa Tá no último gancho Cara Mano Isso dá uma ajuda Absurda Mas Não é todo mundo Que utiliza Às vezes Se estiver no campo De visão do killer Ele ter visto Essa pessoa E tudo mais Não vai adiantar De nada Ele vai tunelar Essa pessoa Ele vai saber Pra onde é que ela foi Então Dependendo do mapa Se for um mapa fechado Pode ser um perk Bem útil Pode ser até um perk A Dependendo do andar Da carruagem Do momento E tudo mais Mas Na maioria dos mapas Que são abertos E o killer Que normalmente Sempre tá na redondeza Salvou essa pessoa Do gancho Ele já vai voltar Com tudo Já vai ter visão Dessa pessoa Mesmo que não deixe Scratch Marks Posta de sangue Ele vai ter a visão Dessa pessoa E se ele precisar Tunelar E voltar pra tirar Ela do jogo Esse perk Não necessariamente Vai salvar Essa pessoa Depende muito Se o killer Tiver visão Dessa pessoa Pegou visão A tempo Antes dela se esconder Esse perk Vai ser totalmente inútil Se não Ele pode ser até um perk Útil E necessário Na partida Que o killer Não vai fazer ideia Pra onde o cara Foi Então na minha opinião Um C Vai Vai Um C Pra esse perk Aqui pode ser Interessante O próximo perk É um perk Bem interessante Que quando veio Pro jogo O pessoal Falou bastante Desse perk Sobre counter Campers E tudo mais E ele é um perk Que faz o seguinte Pessoal A tradução dele Eu não lembro Em inglês Ele é Commandator Alguma coisa assim Em inglês Que é um perk Que quando você está Na fase de struggle No gancho E alguém Que tenha esse perk Chegar próximo 16 metros Desse gancho A fase de struggle É pausada Literalmente pausada Por 36 segundos Tá Eu vou pegar aqui Uma informação rápida Só pra mim Tem total 34 segundos 34 segundos No nível 3 Então o pessoal Falou bastante Desse perk Poxa Contra camping E tal O cara vai lá Entra Deixa 30 e poucos segundos A mais no gancho O cara fica campando Por mais tempo O resto da galera Ruxa gerador É 30 segundos a mais Pra ruxar um gen E tal Esse perk Ele não Ele não fica Se combando Tá pessoal Então se você sair Do raio E depois entrar de novo E sair E entrar de novo Ele não vai ter Essa putaria De ficar resetando E tudo mais Tá pessoal Então É um perk Que é interessante Depende Do andar da carroja Da partida Do momento E tudo mais Pra ele ser um perk Bem útil Mas eu acho que Um C Pra esse perk Aqui tá bem legal Tá Esse perk É um próximo O próximo perk Também é do Steve É um perk Que tem um Olha Complicado Esse perk Eu nunca vi Muita gente Utilizando Esse perk Ele tem Uma certa Recompensa Um pouco Duvidosa E tal Cada vez que você Rila Completamente Um estado De saúde De alguém Na partida Você ativa Esse perk Certo Você Quando for Desrucado Ou seja Sair do gancho Você vai ganhar O efeito Broken Certo E depois desse efeito Broken Passar Você vai ser Simplesmente Rilado Completamente Eu não sei Se é Vantajoso Isso Eu não sei Se realmente Vale a pena Porque de repente Você saiu do gancho Você já pode ser curado Principalmente se o cara Tiver um perk Que eu já vou falar Mais pra frente Que cura 100% Mais rápido Depois que você Atira alguém do gancho Então não sei Se ele tem uma Recompensa muito Grande na partida Eu poderia botar Ele num C Ou num D Depende muito Do que acontecer Na partida Eu vou jogar ele num D Se o pessoal discordar Eu quase nunca Utilizei Essa perk Essa perk Essa é uma Dessa perk Duvidosa Pra eu poder estar Falando Então se vocês Quiserem Abrir um parênteses Nos comentários Especificar A minutagem Desse perk Por que esse perk Pode estar num A Num S Num B Vocês podem ter Total opinião Nos comentários Mas eu vou botar A princípio num D Porque eu não acho Que ela tenha Uma recompensa Tão valiosa Assim na partida O próximo perk Da lista Que a gente vai falar É o líder Perk Do Dwight Fairfield Na minha opinião Ele vai ser um perk D Certo? A nossa segunda Fileira do D Aqui Porque ele é um perk Que depende Que você esteja Próximo dos outros Sobreviventes Pra ele poder ser ativo Você vai fazer Um healing 25% mais rápido Você vai abrir Um portão 25% mais rápido Você vai fazer Algumas ações Um pouco mais rápido Mas isso depende Que você esteja Junto com os outros Sobreviventes Se normalmente Se dividir na partida Estar fazendo Gerador Com outras pessoas É mais Viável E não pessoal Ele não funciona Em velocidade De gerador Ele não vai te dar 25% a mais De velocidade De gerador Senão seria algo Absurdamente quebrado Então ele é um perk Legal Interessante Mas bem Bem Substituível Por qualquer outro Que eu vou Falar mais pra frente Que entrar no meta Lá em cima Por enquanto A gente só tem dois Na minha opinião Um D Talvez se vocês quiserem Ser generosos Um C Pro nosso querido líder Agora sim Passando pro próximo perk Que na minha opinião É um perk mais Pra trollar partidas Que é o Bond Mas ele também É bem útil Pro pessoal Que começa a jogar O DBD agora É um perk Que você consegue Ver a aura De todos os outros Sobreviventes Dentro de 30 metros Caso eles estejam 30 metros próximos De você Você vai ter Vendo a aura Desses outros Sobreviventes Isso é bom Pra você Poder se reunir Chegar até essa pessoa E pedir uma cura Ou chamar essa pessoa Pra fazer um gerador Junto É interessante Esse perk Pra você saber Onde estão os outros Sobreviventes Mas muita gente Usa esse perk Pra trollar Pra levar o killer Até as outras pessoas Pra levar o killer Até onde alguém Tá fazendo gerador O perk sedex Vamos dizer assim Então ele tem um intuito legal Eu vou deixar ele no C Mas mais pra quem Começa a jogar o DBD agora E agora sim Um perk taeress O próximo perk taeress Não pode ser Nada mais Nada menos Do que Prove Thyself Ou provis Perkzinho aí De Jane Rush Cada vez que você Tá fazendo gerador Com outra pessoa Esse gerador É feito 15% Mais rápido Você tem um boost De 15% E ganha um bônus De plugpoint Inclusive Por ações cooperativas Então Prove Thyself Não tem como Botar ele no ar É impossível É um perk taeress Total E hoje em dia Extremamente overused Próximo perk Aqui da nossa Tire List É o Luck Break Esse perk Tem Um potencial Grande Nas partidas Tá pessoal E quase ninguém Utiliza ele Eu acho que É bem pouco Visto nas partidas Cara Esse perk Cada vez que você Tá no estado Machucado Esse perk Supre Todas as tuas Poças de sangue E tuas Scratch Marks Por um efeito De 40 segundos Ou 50 segundos E tudo mais Até simplesmente Esse perk Ser completamente Descarregado Certo Pra dar um perdido No killer Esse perk É absurdamente forte Porém Ele tem uma certa Penalidade Quando esse perk É completamente Desgastado Você só consegue Ir recuperando Esse tempo De esconder Scratch Marks E tudo mais De 40 50 segundos Healando Outros sobreventes Então Cada vez que você Tá healando Sobreventes Ali Cada segundo Healando Esse sobreventes Até o máximo De healar ele Vai tá Atribuindo Ao teu perk Do Luck Break Então por exemplo Passei 10 segundos Healando Esse cara Certo Esses 10 segundos Vão ser convertidos Pro perk Então basicamente Esconderia minhas Scratch Marks Próxima vez Que eu ficasse Machucado Por 10 segundos Então o perk Que você precisa Farmar ele Curando os outros Sobreventes Mas ele tem Uma certa Como é que eu posso dizer Uma certa recompensa Bem valiosa Principalmente Se você joga Em mapas Fechados Se você força Mapa fechado Você consegue Dar um perdido No killer Muito fácil Com esse perk Aqui Certo O ruim É que você Depende De estar sempre Healando alguém Pra poder fazer Esse perk Funcionar novamente Então Numa primeira Utilizada Esse perk É muito bom Mas depois Ele acaba Caindo um pouquinho De tire E tal Por isso Até que o pessoal Não utiliza muito ele Mas eu poderia Botar ele no A Como um primeiro Efeito Mas eu acho Que um B Pra ele Tá bem legal Pelo efeito De ter que Ficar Healando Todo mundo Pra voltar A ter A utilização Desse perk O próximo perk E um perk Bem legal Cara Bem legal Mesmo Um dos meus Favoritos É o Medidas Necessárias Ou algo Desse tipo O nome Desse perk Aqui Que faz com Que você Consiga levantar Pallets Que estejam Caídas Sim Literalmente O cara foi lá Dropou uma pallet Por exemplo Dropou a cheque O killer Não quebrou Porque o killer Foi burro Não quebrou Não gastou a cheque logo Não tirou a cheque logo Do jogo Você simplesmente pode ir lá E levantar essa pallet Pronto Assim É claro que Por ser um perk Meio meme Ele vai Tá lá embaixo Nas categorias De tireless Tá pessoal Não vou botar ele lá em cima não Porque normalmente Quando o cara Dropa uma pallet O killer vai quebrar Essa pallet Dificilmente um killer Não quebra uma pallet Depois que é dropada Principalmente se for Uma pallet muito safe Então acaba que Esse perk Acaba sendo bem inútil Depende muito do killer Se o killer não gosta De quebrar pallet E tudo mais Ele pode ser um perk Bem legal Bem divertido Você literalmente Levantando a pallet Na cara do killer Enquanto ele tá tentando quebrar É um perk bem divertido De utilizar nas partidas Mas com um efeito Bem 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 Dispensável Então na minha opinião Um ranking Dei pra essa perk Porque o killer Que recebeu uma pallet Forte Ele não vai deixar De quebrar essa pallet E tirar ela do jogo Então na minha opinião Um dei pra esse perk Agora um perk Bem interessante Também da Yukimura É o nosso querido Breakout O perkzinho da motinha Esse perk Era muito utilizado Pra fazer esse combo Aqui tá pessoal Flip flop Com boy over Era esses caras Aqui ó Insuportáveis Tá Vou jogar o boy over Pra cá Vou jogar o flip flop Pra lá de novo E a motinha Ele tem um efeito Bem legal Cada vez que você tá A 6 metros ou menos Desse sobrevivente Que está sendo carregado Nos ombros do killer Você se move Se eu não me engano Um pouco mais rápido Você fica mais rápido Certo? Pra poder chegar a tempo Num gancho E fazer um body block Ou algo do tipo Sem contar que O wiggle dessa pessoa Ou seja Aquela barrinha enchendo Pra se debater No ombro do killer Ela vai enchendo 20% mais rápido Você dá um boost Pra essa pessoa Que tá no wiggle Sem falar que você Fica mais rápido Pra poder chegar num gancho E fazer um body block Ele é um perk Bem chato Quando você comba Com outros perks Joga em SWF Usando isso daqui Consegue ser bem insuportável Mas no geral Se você joga solo Ou se você utiliza Só esse perk mesmo Você quase não vai Utilizar o efeito dele Nas partidas Certo? Ele tem que ter um intuito Específico Uma build específica Pra esse perk Entrar em jogo E fazer uma diferença Grande na partida Então na minha opinião Vai pro ranking D Tá? Lembrando que eu tô Levando em consideração Pessoal As perks De forma única Utilizadas Não só Combando Se precisar de combo Gastar outros slots Perk Pra essa perk Ser utilizável É porque ela não vale Muito a pena Tá nos tires list Mais altos Ela não tem uma recompensa Tão recompensadora Assim Agora sim Mais um perk Meta Extremamente meta Que é o off the record Esse cara Entrou no lugar Do DS Atualmente Um perk Extremamente útil Principalmente Quando você sai Do gancho Se você conseguir Se healar a tempo Você literalmente Tanca dois hits Primeiro hit Do seu heal E depois o hit De tancar ali Pra não cair Porque você ganha 80 segundos De imunidade Pra tancar Qualquer tipo de hit Pessoal Seja hit kill Seja a serra do Billy Ou o machado da Hunter Isso não importa 80 segundos Pra você tancar um hit Depois que você sai do gancho Muito utilizado Pelo sobreventos Atualmente Inclusive é um dos perks Que eu mais utilizo Também Então na minha opinião Taerece Extremamente justo Pra esse perk Passando pro próximo perk Da Zarina Um perk que muita gente Nem sabe do efeito Ou da existência Desse perk No jogo Acreditem ou não Que é o perk Do peixinho Velho O perk do peixinho Na minha opinião É um perk bem inútil Ele é um perk que tem Um efeito diferenciado Mas também Numa partida Ele não vai fazer Grandes coisas Como é que funciona Esse perk do peixinho Pessoal Cada vez que você Tá consertando um gerador E você passa Pelo menos 3 segundos Consertando esse gerador A aura desse gerador Vai ficar amarelo Pra você Certo Mesmo que você Largue esse gerador Comece outro Ela vai pendurar Por um certo tempo A aura desse gerador Em amarelo E se você Entra dentro De um armário Depois de ter feito Esse gerador Um som de explosivo Ocorre nesse gerador Você pode simplesmente Beitar o killer Fazer com que ele vá lá Olhar aquele gerador E tudo mais É um perk Bem indispensável Basicamente as características Recompensas desse perk São bem baixas Pra você Sobreviver Numa partida Por exemplo Então por isso Que ele é um perk Bem esquecido E quase ninguém Nem lembra Da existência Desse perk Agora sim Um perk Que com certeza É meta perk Tire list Alta Lá em cima For the people Esse perk Literalmente Se você tiver full HP Você só dá um clique No seu amigo E você transfere Um estado de saúde Instantaneamente Pra esse seu amigo Por exemplo Ele saiu do gancho agora É o último gancho dele O killer Provavelmente vai tentar Tunelar esse cara Literalmente Você vai lá Usa for the people Nele E você troca Um estado de saúde Com ele Você vai ficar machucado E ele vai simplesmente Ser rilado full HP Isso também funciona no chão Se o teu amigo Tiver no chão Zerado Você vai lá Usa for the people Nele Ele já levanta instantaneamente É curado instantaneamente Porém Há aí uma penalidade Não poderia ser Um perk Tão forte assim Você vai ficar Broken Por cerca de um minuto Ou mais de um minuto Você vai ficar Um bom tempo Broken Tá pessoal Então Você vai literalmente Trocar um estado De saúde Com seu amigo E em troca disso Você vai ficar Com o estado Broken Não vai poder ser Curado Nem por bom totem Nem por Magic Heat Selfcare Nada Nem ninguém Vai poder te curar Por um certo tempo Mas é um perk Que dependendo da partida O momento da partida Meu Deus Esse perk Pode ser um inferno Na vida do killer Principalmente quando ele Tá precisando tirar Um cara específico Da partida Muito rápido Né Porque a partida Tá apertando pra ele E alguém vai lá E usa um for the people Num cara que sabe lupar Tá com dois estágios de saúde Pode ser que você Perca a partida Por causa disso Então na minha opinião Tá heres Por for the people Próximo perk Que é um perk Bem meta também Que é um perk Da Cherry O Soul Guard Eu vou botar o Soul Guard No ar Tá pessoal Soul Guard É um perk Bem bacana Principalmente quando você Comba ele Com o Unbreakable Cada vez que você Se levanta sozinho Do chão Você tanca um hit Por 8 segundos Seja através de Umbreakable Seja através De uma adrenalina Seja através De qualquer coisa Que te rile Do estado morrendo Pro estado machucado Que você levante Do chão Você literalmente Poderia levantar Do chão Na cara do killer Ele bateria em você Desesperado Pra te derrubar de novo E ele obviamente Teria que ver Você tomando Um bust De distância Porque você Tancaria um hit Por 8 segundos Cara é um perk Bem bacana E esse perk Ele fica infinito Você consegue se levantar Sozinho Do chão infinita vezes Caso o killer Tenha um perk Totem X Ainda remanescente No mapa Ainda restando no mapa Se ainda tiver Um ruin no mapa Sei lá Alguma coisa De Totem X No mapa Esse perk Ele se torna infinito Você pode levantar Quantas vezes você quiser E você sempre vai ter Esse efeito De 8 segundos De tankar um hit É um perk Realmente Bem forte Não sei se ele caberia Num tier S Mas num tier A Eu acho que Não menos que isso O tier A pra ele Tá super justo O próximo perk É o Blood Past O Blood Past O Blood Past Pessoal Ele também tem um efeito Bem, bem, bem Dispensável No jogo Tá O efeito do Blood Past É o seguinte Cada vez que você Ou a obsessão Estão machucados Vocês veem a aura Um do outro Tá E quando vocês Seja a obsessão Ou vocês Serem rilados Vocês vão ganhar Um efeito de celeridade Vocês vão se mover 7% mais rápido Dentro de 16 metros Caso um ou outro Sejam próximo Desse raio Tá Então Cara O efeito dele Não é aquelas Grandes coisas Então é um perk Bem dispensável Raramente Ver alguém Utilizando esse perk Em builds É bem difícil Você ver Algum combo Específico Pra esse perk Então Na minha opinião É um ranking D Pra esse perk Aqui Tá O próximo perk Da Cherry É um perk Que realmente Já foi um perk Taerá Tá Ele ainda Na verdade Pode ser um perk Taerá Tá Ele pode ser um perk Realmente bem viável Na partida Ele ainda é bem Utilizável Tá Eu acho que eu posso Até botar ele no A O B Não seria algo Tão absurda Pra ele Mas eu acho que Posso botar ele no A Como é que funciona Esse perk Você tá lá Fazendo seu geradorzinho Por pelo menos 45, 50 segundos Tá Mais ou menos isso Você tem que estar Um certo tempo No gerador E vamos dizer que O killer tem Pop Goes the Weasel Ou ele tem chamado do mar Ou ele de repente Tem aquele perk Do Nemesis Que eu esqueci agora Que tá sendo muito Utilizado pelos killers Você simplesmente Pode chamar a entidade E trancar esse gerador Por 30 segundos Literalmente Você pode Simplesmente fazer Um perkzinho ali Que o killer tem Que eu não me engano Agora Deadman Switch Você literalmente Pode fazer um Deadman Switch A seu favor Porque por exemplo O cara botou no gancho Normalmente os killers Vem doido Pra chutar com Oppression Chutar com Chamado do mar E tudo mais Pra fazer esse gerador Regredir E você pode Literalmente fazer Com que esse gerador Que tá uns 70% 80% Fique trancado Pela entidade Por 30 segundos Então o killer Não vai poder fazer Absolutamente nada Literalmente nada O killer Não vai poder Aplicar nada Naquele gerador Por 30 segundos Cara Ele vai ter que Literalmente ser Obrigado Ou a esperar Esses 30 segundos O que não vai ser vantagem Pra ele Porque tempo Pra killer É algo extremamente Importante Ou ele vai ter que Literalmente ser É cara Esquece esse gerador Aqui Vou procurar Sobre o evento Vou chutar outro gerador Porque não vai ter o que fazer Então dependendo Da partida Mano Esse perk Pode ser muito útil Cara Muito útil mesmo Tá Então é um perk Na minha opinião Pode ser um Mais uma caixinha de ferramenta E assim vai até que você possa restaurar Pouquíssimo desse item Mas pelo fato de você poder utilizar O efeito desse item Diversas vezes na partida Ele pode ser muito útil Principalmente se é um Um magic kit Roxo Um magic kit verde Com alguns addons específicos Né Uma caixinha de ferramenta Né E tudo mais Cara Esse item Pode fazer uma Esse perk Pode fazer uma diferença Bem grande Na partida Tá Então construído Para durar Poderia estar num B Né Talvez um B Tá Eu acho que eu vou botar ele no B Tá pessoal Ele tem um efeito muito bom Mas talvez um B Aqui pra ele Tá Acho que talvez um A Não seja tanto assim pra ele Um B tá legal Passando pro próximo perk Do Félix Seria o Medidas Desesperadas Cara É um perk que Eu acho que eu vou botar ele no C Tá Na verdade Eu poderia jogar ele pro D Mas eu vou botar ele pro C Por quê? Porque esse perk aqui Ele aumenta em até 56% A sua efetividade de healing De desrucar mais rápido alguém E tudo mais Pra cada sobrevente ferido Ou no estado morrendo Tá Então basicamente é um perk Que ele começa a entrar no jogo E ser bem viável Quando todo mundo tá na merda Literalmente Se tá dando uma merda Absurda na partida Se tá Mano Se tá tudo ruim Se tá tudo desabando Desmoronando A partida tá quase perdida O killer tá literalmente Solando todo mundo De uma forma absurda ali Esse perk entra no jogo Certo Então pra cada sobrevente morrendo Ou machucado Você vai ganhando bônus aí E tendo bônus Pra healar mais rápido Desrucar mais rápido Tudo mais na partida Então Acho que o efeito dele é um C Mas é aquele tipo de efeito Que a gente não quer Ter que utilizar na partida A gente não quer ter que ver Todo mundo no estado morrendo Todo mundo Sendo solado E tudo mais Então é um perk Que eu vou deixar aqui no C Fechou pessoal? E o próximo perk Que também vai pra um Thayer D É o Visionário O Visionário nada mais faz Que te mostrar a aura dos geradores Certo? A 32 metros Esse perk é muito bom Pra quem é iniciante Não sabe achar gerador E tudo mais Coisa que é muito simples Em mapa aberto É só você olhar um pouquinho Mais pra cima Se você ver Algumas luzes piscando Alguns postezinhos É porque ali tem um geradorzinho Mesmo que esteja escondido Atrás de alguns escombros Ou de uma Jungle Jean E tudo mais No mais No mais É um perk É só pra achar gerador Mesmo Cada vez que alguém Termina um gerador Inclusive Esse perk desativa Por até 30 segundos Então Não tem uma recompensa Muito boa Em cima desse perk Bom Próximo perk Que na minha opinião Também vai pra um Thayer D É o perk Da Elod Que nada mais faz Com que você Vasculhe Baús 80% mais rápido É literalmente isso Baú é algo Que a gente não Entra na partida Pra procurar baú A não ser que a gente Tenha a missão Do passe Pra fazer a respeito disso O intuito principal É ir direto pros geradores E esse perk É mais pra quem Tá fazendo missão de baú Não quer perder muito tempo Abrindo baú Então vai abrir baú 80% mais rápido Basicamente isso E você gasta uma moedinha Pra poder fazer isso Você tem alguns tokens ali E você vai gastando Pra poder fazer Esse efeito Um pouco mais rápido Um perk Que eu acho muito divertido Agora sim Da Elod É o Artimanha Mano Esse perk É muito legal Muito legal Ele não tem um efeito Na partida Que vai fazer você Ganhar uma partida Por exemplo Esses perks aqui No Tyres São todos perks Que vão te fazer Ganhar uma partida Ou vão te carregar Na partida Ou vão conseguir Virar uma partida A favor dos sobreventos Né Esse não é o tipo De cara Né Ele é um perk Pra você zoar Pra você brincar Como é que funciona Esse perk O Artimanha Cada vez que você Tá correndo Fugindo do Killer Por exemplo E você passa na frente De um armário E faz o botão De ação Pra ativar esse perk Você faz com que Esse armário Abre e feche rapidamente Fazendo assim com que O Killer ache Que você entrou Nesse armário E quando você passa Na frente desse armário Fazendo esse efeito Essa coisa De abrir e fechar O armário rapidamente Com esse efeito Você não deixa Marcas Ou seja Literalmente O Killer vai achar Que você entrou No armário Vai parar Vai perder tempo Vai ficar abrindo o armário Vai ver que não tem ninguém E você vai dar Umas boas risadas Na cara dele Porque deu uma tirada De sarro ali né Fazendo com que ele Perdesse tempo E tudo mais É perkzinho mais pra brincar Tá Não vai mudar nada Na partida Eu poderia botar ele no D Como a intenção do vídeo É ser os melhores perks Né Os perks que realmente Vão fazer uma mudança Geral na partida O nosso querido Perkzinho aqui Da Elod De trollar os killers Não tá lá em cima No topo né O próximo perk E na minha opinião Um perk mais legal dela Até Seria o disputa de forças O disputa de forças É um perk Que sozinho É inútil Sim Desculpa Sozinho Ele é um perk inútil Ele é um perk Pra se utilizar Por exemplo Com o flip flop Certo Porque quando você Atingir 25% Se eu não me engano Do Eagle É que você pode Literalmente Caso o killer Passe por uma pallet Você consiga derrubar Essa pallet Sozinho Na cabeça do killer E sair Dos braços dele Então o pessoal Utiliza muito Esse perk Num combo Com o flip flop Caso o killer Te deixe Eslugado Você vai ali Se recuperando E contribui Isso aí Pra quando o killer Pegar da pallet Ter um certo Uma certa O Eagle Já carregado E poder derrubar A pallet Na cabeça dele Instantaneamente Então ele é um perk Que por si só Não vai fazer Grandes coisas Certo Mas Caso você Combe ali Com o flip flop Faça uma build Em especifica Ou o killer Seja burro Demais De passar Com o sobrevente Numa pallet Coisa que Um killer Um pouco mais experiente Jamais faria isso Ele prefere Dar a volta Mais longa Do que passar Numa pallet E isso seria O mais correto Para um killer Esse perk Acaba sendo Bem inútil Na partida Mais um perk E um meme Os perks Da Eloide São todos Na maioria deles Perks memes Perk pra trollar Perk pra brincar Na partida Pra se divertir Mesmo Próximo perk Da Yunjin Fast Track É um perk Que quase ninguém Utiliza Porque o Ai cara Como é que eu posso dizer Assim Recompensa dele Não é muito Tá Ele é um perk Que cada vez Que alguém vai Pro gancho Você vai ganhando Alguns tokens Eu não lembro exatamente O número de tokens Que esse perk Te dá Mas deve ser Olha mais de 10 15 tokens Tá E esse perk Esses tokens São gastos Sempre que você Atingir Acertar um Great Skill Check Num gerador Fazendo assim Com que você ganhe Um bônus de 1% A mais de Progressão No gerador Então basicamente Você tem 20 tokens Ali acumulados Você vai acertando E vai ganhando Um pouco mais De progressão No gerador Na minha opinião Não é Dos perks Mais utilizados Não é um perk Tão interessante Assim Então acho que No máximo Um C Pra esse perk Aqui Talvez No máximo Um C O próximo perk E esse é bem interessante Eu acho que vale Um Tire B Pra ele O Smash Hit É um perk Que quando você Dropa uma pallet Na cabeça do killer Ou seja Estuna o killer Com uma pallet Você ganha 4 segundos De sprint Literalmente 150% De velocidade É como se você Ganhasse um sprint Burst Ou um Leech Por exemplo E simplesmente Sumisse Da face Do killer Você dropa uma pallet Na cabeça dele E some Literalmente Já caí Contra sobre eventos Assim que O cara Dropava uma pallet Na minha cabeça Eu ficava procurando Ele na redondeza Que é desse cara Esse cara Literalmente sumiu Com uma build De stealth E tudo mais O cara Literalmente sumiu Um perk Que pode ser Muito útil Principalmente Se você estiver Sendo tunelado Certo Você está ali Com uma build Específica Ele pode ser Um perk Bem bacana Certo Dropou ali Já vaza O mais rápido Possível Que ele vai Estar lá Quebrando a pallet Ainda Perdendo mais tempo E você já está Muito longe Então perk Um tier B Para ele Está bem legal O próximo perk Da Yundin Aqui também É um perk Que vai para o tier D É outro perk Que também Tem uma recompensa Bem baixa Na partida Quando um aliado Seu toma um hit Próximo de você Se eu não me engano 16 metros de você E tal Seja hit kill Seja um basic hit Do killer Padrão e tudo mais Você não deixa Marcas de sangue Nem grunidos Nem scratch marks Por 10 segundos Por aí Mais ou menos Então o perk É uma recompensa Bem inútil Eu acho que não Não tem por que Botar ele no C Não vai fazer grandes coisas Até porque o killer Está com um foco Em outro sobrevente Ele provavelmente Não trairia o foco Para você Então eu acho que É um perk Que é bem dispensável Na maioria das partidas Próximo perk Da Jill Um perk bem legal Um perk Para trollar os killers E tudo mais Não vai fazer Grandes coisas Na partida Mas ele é um perk Que é divertido Eu vou botar ele no C Pela diversão Mas se for Por virar uma partida Ou por ser um perk Extremamente viável Um D Então acho que Eu vou deixar ele no D Inclusive Porque o que esse perk faz Cada vez que o killer Você fez basicamente Eu acho que uns 30% Do gerador Ou 50% Do gerador Você tem a habilidade De ativar esse perk Você ativa esse perk Você coloca uma mina Explosiva debaixo desse perk Ela fica lá Um certo tempo Se não me engano Permanentemente Até que o killer Estore essa mina Como é que vai acontecer isso? O killer vai vir Vai chutar o gerador E quando ele chutar o gerador Simplesmente vai explodir Uma mina na cara dele Ele vai ficar cego Vai ficar stunado Por uns 4 segundos Ali Mais ou menos 3 segundos Até ele ter que chutar De novo esse gerador Pra poder aplicar O efeito de regressão Do gerador dele Ou o Pop Goz do Weasel Ou qualquer outra coisa Na partida É um perkzinho Que faz com que o killer Perca um tempozinho Ali no gerador Mas não é grandes coisas Não vai virar uma partida Ou não vai te carregar Numa partida Por causa disso É um perk mais meme Assim mais patrolar Pra encher o saco Do killer mesmo Próximo perk E pra mim um perk Bem legal mesmo Cara E muito Olha Esse perk é bem subestimado Tá Mas esse perk Tem um potencial Muito grande Nas partidas Eu poderia botar ele Até no A Que é o resurgence Mas eu vou botar ele No B Tá É um perk que Vou botar ele pra cá Que ele veio depois É um perk que Quando você sai do gancho Você sai literalmente Já 50% curado O seu amigo Literalmente só tem que Curar metade Do seu HP É uma coisa assim Que adianta demais Em certos momentos Da partida Já vi esse perk Ser muito utilizado Em campeonato Tá Um perk que é realmente Bem viável em campeonato Tudo mais Que não pode ficar repetindo Perk Que não pode ficar Fazendo aquela buildzinha De 4 coisas repetidas Tudo mais Ele é um perk Que adianta demais O processo E tempo é dinheiro Vamos dizer assim No Dead by Delight Né mano Então Esse perkzinho É bem legal Acho que um B Tá bem bacana Pra esse perk Você sai do gancho E já sai 50% curado Seu amigo só tem que Te curar 50% Ou você vai até um Boon Totten E se cura só a metade Literalmente Você já tá full HP Perk bem legal E muito subestimado Aí nas partidas Muita gente não utiliza Mas é um perk bem legal Bem viável também A gente tem aqui então Um próximo perk Que seria o Counter Force Ou Contra Força Que na minha opinião É um perkzinho Bem 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 Inútil Vai Um perkzinho aí Que olha Ele pode ser um C Eu vou botar ele em um C Porque vai que o Killer Tem um perkzinho específico De atrasar Totten Ou você Esteja precisando tirar Esse Totten rápido E tudo mais Né Ele é um perkzinho Que faz com que você Limpe Totten 20% mais rápido Só isso Literalmente só isso Você vai lá Limpa o Totten 20% mais rápido Tira o X 20% mais rápido Ou bota esse Totten Aqui pra limpar Ele 20% mais rápido E ganhar aqui Esse efeitinho aqui Do perkzinho Da Nancy De se curar dentro do armário Mas é só isso mesmo Literalmente 20% mais rápido Pra limpar Totten Passando pro próximo perk Na minha opinião Um perk bem legal Bem divertido Também do Leon E pode ser um perk Muito viável Na partida Mas depende demais É o perkzinho Da Bombinha Eu vou botar ele no B Porque ele requer Uma certa Como é que eu posso dizer Uma certa skill Pra utilizar esse perk De forma correta Não é simplesmente Tacar no chão De qualquer jeito O killer vai ver Que tu jogou um negocinho No chão Ele já vai mirar A câmera pra cima E não vai sossegado Mas dá pra fazer Uns highlights Absurdo Com esse perk De salvar o pessoal Na Bombinha De repente O killer tá ali Pegando o cara do chão Você taca Num time correto Ele vira Pra botar no gancho Toma a explosão E dropa Seu amigo do ombro De repente Você taca Essa bombinha Numa viradinha De quina O killer vem seco Pra virar Essa quina Toma uma cegada Fica todo perdido Vai pra um lado Nada a ver É um perk Que é bem legal Pode te ajudar Bastante Inclusive pode encher O saco do killer Com redon Por exemplo Na minha opinião Tá aqui ó Redon Né Mas é um perk Que não vai virar Uma partida Não vai te carregar Mas ele pode ter Um efeito Especial na partida E principalmente Se você conseguir Cegar e salvar Um amigo seu Que tá no ombro Do killer Um B aqui Pra esse perk Tá legal Talvez um C Talvez um C Possa ser bem utilizado Acho que um C Um C Um B não vai fazer Isso tudo O cara teria que ter Um timing perfeito Pixel Sabe Teria que ser aquele Momento especial E nem sempre Esse momento especial Acontece em todas as partidas Temos aqui Um outro perk Que é do Leon também Que é o matar no peito Esse perk Na minha opinião É bem inútil Pra maioria dos jogadores Pra alguns jogadores Inclusive eu jogava Com um inscrito Antigamente Que ele jogava Através de um De um servidor E tal Uma parada assim Que ele não tinha PC pra jogar Ele jogava através De um delay E tal De um servidor Ali Uma parada assim E as vezes Tinha um delay Ou um lagzinho E tal E fazer com que Ele errava Skill checks E esse perk Previne que você Não faça sons Quando erra Skill checks Sabe quando você Erra uma skill check De um gerador Ou de cura E tudo mais E dá aquele efeito Pro killer Poxa Explodiu Poxa Já sei onde ir Tem gente lá Errando skill check E tudo mais Esse perk Previne Não faz com que Isso aconteça Porém Tem uma penalidade De 3% a mais Ou 2% a mais De regressão Desse gerador Ou dessa cura Então não vai emitir som Mas vai regredir Um pouco mais Do que Regrede normalmente Quando você erra Então um perk Que te dá uma penalidade Bem grande Mas também Não emite nenhum som E você fica mais stealth Ali Caso erra algumas skill check Pra mim Um D Pra maioria dos jogadores Não vai ser muito interessante Esse perk O próximo perk Também é do Leon E na minha opinião Também um perk Bem inútil É o perk Que eu esqueci o nome Agora Espírito de recruta Esse perk É mais um perk Que não vai agregar Muita coisa no jogo Não vai mudar uma partida Não vai te carregar nem nada Cada vez que você Tá fazendo gerador E você acerta bons Ou ótimos Testes de perícia Você vai ganhar Ali uns tokens Se não me engano E você vai ver A aura dos geradores Que estiverem em regresso Então por exemplo O killer foi lá Chutou aquele gerador Ou tem um ruin E você vê a aura E você vê a aura Desses geradores Que estão regredindo Pra você ir lá E parar a regressão De gerador E tudo mais Mas É um perk bem inútil No contexto de gerar Um perk bem inútil Ranking D Aqui pra esse perk Agora sim Passando pra uma Das principais Sobreviventes Que veio aí Nos últimos tempos E deu o que falar Vamos falar desse perk Aqui ó Círculo curativo Não tem como Não botar esse perk No Tair S Mesmo esse perk Estando bem nerfado Ainda assim Na mão de um SWF Um grupo experiente Esse perk É chato Esse perk Otimiza demais Uma partida A favor de sobreviventes Mesmo que esteja Mais lento a cura Ainda assim Vale muito mais Do que um self care Né De repente Se você não levou Um medkit E tudo mais Acabou o medkit Na partida Esse perk Vai otimizar demais A partida Cada vez que você Tem esse perk Na sua build Você vai até um totem Simples Um totem normal E você abençoa Esse totem E dentro de um raio De 24 metros Se eu não me engano Todo mundo que entrar Dentro desse raio azul De 24 metros Pode se curar Sem precisar de medkit Sem precisar De self care Simplesmente ir lá E se curar Dentro daquele raio Simplesmente isso Então na minha opinião Um perk Tair S Talvez poderia Botar ele no Tair A Devido aos nerfs Que ele tomou Mas ainda assim Na mão de um bom grupo Esse perk aqui Otimiza demais E ajuda demais A partida Então um self care Aqui Um boom totem De self care Basicamente Um Tair S Para ele Agora um perk Que é bem legal Quase ninguém utiliza Mas é um perk Bem legal Também Mas que não vai Ter um grande Efeito Assim na partida É o clarevidência O clarevidência É um perk Que quando você Limpa um totem Você ganha Esse efeito Você ganha A utilização Desse perk Certo E sem ter nada Nas mãos Nenhum magic kit Lanterna Nada Você pode Ativar esse perk O botão de ação Ativar esse perk E você vai conseguir Ver geradores Aura de geradores Aura de ganchos Aura da hatch O que é muito importante Aura de portões De saída E tudo mais Você literalmente Vai conseguir ver Basicamente a aura De todas as coisas ali Que você pode interagir Na partida Inclusive baús também É um perk bem legal Mas não é um perk Que vai mudar Uma partida De repente ali Vê a aura De uma hatch No final Com uma chave na mão Pode ser algo Pode realmente Te fazer Fugir da partida Um Tyre S Mas não é Pra tanto Não é pra tanto Acho que um Tyre C Pro clarividência Tá bacana Pro próximo perk Da Micaela também Esse perk Eu já trollei muito Killer em RPD Cara Esse perk É um inferno Em RPD Um inferno Que é O Shadow Step Esse perk Eu poderia botar ele no A Num RPD Ele é um A Mas no geral Ele vai ser um B Na minha opinião Um perk Que quando veio Foi muito contestado Por ser forte Ou não ser forte E tal Cada vez que você Abençoa um Totem Dentro daquele raio De benção Desse Totem O sobrevivente Que estiver correndo Ali dentro Não vai deixar Scratch Marks E sim Ele pega em dois andares Tá pessoal Então se você botar No segundo andar O andar de baixo Vai estar pegando O efeito disso E literalmente Mano Num RPD É um inferno Você vira uma esquininha Aqui Vira uma esquininha Lá Entra numa sala Aqui Entra numa sala Pronto O cara já te perdeu Literalmente Não vai te achar mais A não ser que ele esteja Muito colado de você Mas Esse perk Num RPD É um inferno Mas No geral Numa partida Na maioria dos mapas E tudo mais Ele não vai ter Um efeito Tão Prazeroso Assim Talvez Depende do SWF Do grupo Da intenção Da build Acho que um C Pra esse perk Aqui na minha opinião Se for um mapa Específico Mano Ele vai lá pro S Mas Se você estiver jogando solo Sem um grupo fechado Só por botar esse perk Aqui na build Você é um cara iniciante Tudo mais Comprou a Micaela Não vai te ajudar Em grandes coisas Passando agora Para os perks Do Jonah Vasquez Mano A gente tem aqui O Super A Que é um perkzinho De exaustão Um perk bem bacana Na minha opinião Eu vou botar ele Como perk B Tá Um tier B Pra esse perk Cada vez que você Toma um hit Do killer E você entra No estado machucado Você ganha um sprint De 150% De velocidade Mano Você literalmente Vai lá pra PQP Cara O killer tá ali Limpando a arma Você já tá Do outro lado do mundo Cara É um perk bem legal Bem bacana Mas na minha opinião Ele não chega a ser um A Ou um S Melhor que o perk De exaustão Do Dead Hard Porque Você Por exemplo Um lit Um lit na minha opinião É melhor que ele Você consegue utilizar Literalmente fazendo Um vault numa janela Ou numa pallet E você pode Literalmente pegar Toda essa distância E ainda assim E ainda assim Está full HP Ele depende Que você Seja machucado Toda a vida Pra que ele Possa ser ativado Ele tem um efeito Legal Bacana Você pega Uma distância Muito boa E tal Do killer Principalmente Se o killer Não tiver Save the best Mas No contexto Eu acho que um B Está legal Para ele Não vou botar Ele mais Do que isso O próximo perk Aqui seria O ação corretiva Também Do Jonas Vasquez Na minha opinião Eu vou botar Ele tem um efeito Legal Mas ele também Não é aquele efeito Todo Eu posso botar Ele até Num D É um efeito Que simplesmente Você Sempre que acertar Uma great skill check Você vai ganhando Alguns tokens E caso alguém Esteja fazendo Um gerador Junto com você E essa pessoa Erre A skill check Do gerador Não vai ter A penalidade Simplesmente vai gastar Um token seu Não vai explodir O gerador E tudo mais Vai estar safe Esse perk É bem legal Se você joga Com aquele amigo Que está sempre Errando skill check Que é horrível De acertar skill check Com ele Ele está sempre Estragando tudo Chamando o killer E tudo mais Que você fica puto com ele Cara aprende a acertar Skill check Mano para de errar Skill check Esse perk pode ser Bem viável Mas se a gente For levar em consideração Alto MMR Evoluir no jogo Aprender a jogar mais Esse perk vai ser Bem dispensável E com um efeito Com uma recompensa Bem baixa O próximo perk E esse é um perk Bom Na minha opinião Vai lá para o Taier B É o Sponation O Sponation E alguns mapas Específicos Com grupo Específico De amigos E tudo mais Ele é um perk Forte Ele é um perk Que faz com que Quem estiver no raio Do boom Se recupere 100% Mais rápido Você vai se recuperar Muito mais rápido E você ainda E você ainda consegue Se levantar Sozinho Na área Desse boom Ou seja Você não precisa De um efeito De uma adrenalina Precisa ser curado Você não precisa De um Unbreakable Literalmente Você vai se levantar Sozinho Na área Desse boom O ruim é que Você precisa Estar nessa área Desse boom Dependendo do mapa Por exemplo Um RPD Cai muito bem Para ele Se você cair No segundo andar Se você cair No primeiro andar Perdão E o que ele te deixar Deslugado E tudo mais Você simplesmente Vai se recuperando Ali e se levanta Sozinho Então ele é um Perk bem Antes log Bem bacana Vou botar ele No B Passando para o próximo Perk E agora sim Adrenalina Adrenalina Com certeza Eu vou botar ele No S É um perk Que salva E pode virar Uma partida Sim no final Dela Literalmente Se você Está machucado Ali e tal Terminou O último gerador Você é literalmente Rilado Um estado de saúde Se você estiver No estado Morrendo no chão E algum amigo Seu terminou O gerador Você vai simplesmente Levantar do nada Com 150% A mais de velocidade E vai sumir Na cara do killer Ou se você estiver Em chase O último gerador Terminar O killer por exemplo Te acertou um hit Você vai simplesmente Se curar de novo Completamente E vai ganhar Um bust De 150% De velocidade É claro que Se você usou Um dead hard Ou um exausto Você não vai conseguir Esse bônus De 150% De velocidade Mas é um perk Muito recompensador O ruim é que ele só vai Ter a chance de ativar No final da partida Em algumas partidas Ele pode não ativar Mas dependendo Esse perk Pode literalmente Garantir uma fuga Sua numa partida Não é à toa Que é muito utilizado Pelos jogadores O próximo perk É o sprint burst Um perk Que compete bastante Com o dead hard O pessoal Às vezes prefere Mais o dead hard O pessoal Às vezes prefere Mais o sprint Quem sabe utilizar Bem o sprint Principalmente Aqui ó Esse combinho Aqui ó Sprint vigília Certo Pode dar muito bom O sprint Na minha opinião Pode ser um Tiger S De exaustão Mas eu vou botar Ele no ar Ele é um perk Que quando você Tá andando Você não vai gastar Ele Mas a partir do momento Que você der A primeira corrida Você vai sair Correndo 150% Mais rápido Por 3 segundos E vai ganhar O efeito de exaustão É literalmente Tipo assim O killer Tá vindo E você pega E sai correndo Com tudo E chega numa pallet E tudo mais Se você tiver O outro perk Com o bando Com ele Com vigília Você vai se recuperar Mais rápido De repente Você sabe Utilizar bem Esse perk E deixar ele 9-9 Pode correr Na partida normal Mas deixa ele 9-9 Vai lá Foge do killer 9-9-9 Chegou uma certa Hora na chase Que você fica paradinho Um tempinho Recarrega ele Completamente Sai correndo Com tudo Então é um perk Muito bom Poderia estar No Tyrese Mas eu acho Que eu vou deixar Ele no ar Um perk Bem bacana Mesmo Principalmente Na mão De quem sabe Utilizar Olha Ele pode ser Um Tyrese Sim Fechou Eu acho Que eu vou botar Inclusive O sprint No Tyrese Pra quem sabe Usar Deixar ele 9-9 Ele é um perk Absurdamente forte Quick and quiet Quick and quiet É um perk Legal Mas eu vou deixar Ele no B Ele é um perk Que faz com que Você entre Em armários Rapidamente Sem fazer barulho É literalmente Isso Não é aquela coisa Que vai mudar Uma partida Tudo mais De repente Se for o seu Último gancho Você precisar Se esconder E tal Mas na maioria Das partidas Você quase Não vai utilizar De forma Muito efetiva Esse perk Ele precisa De alguns Outros combos Pra ele ser Legal E tudo mais Então eu acho Que um C Pro quick and quiet Tá bacana Tá Próximo perk Controle parental Ou parental guidance Alguma coisa assim Que você fala em inglês Perkzinho aqui Do personagem Que veio junto Com a Sadako Mano Um perk Bem legal Eu vou botar ele no B Se você combar Esse perk Com esse perk Aqui ó Esses dois perks Mano Literalmente Fica um combo Muito chato Cara Porque esse perk Aqui como eu falei Pra vocês Cada vez que você Estuna o killer Com uma pallet Você ganha um Um sprint De 150% de velocidade Imagina esse perk Com esse daqui Que quando você Estuna o killer Por qualquer meio Você não deixa Scratch marks E você não deixa Poça de sangue Ou gemidos Por um total De 5 ou 6 segundos Cara Literalmente Você some Some da tela Do killer Principalmente Se for um Mapa fechado Esse perk É muito forte Cara Em mapa fechado Com um bando Com esse outro ali Fica uma build Bem legal Tá Não vai mudar Uma partida Não vai Virar uma partida De repente Se o killer Estiver te tunelando A seu último gancho Você conseguir Dar um perdido Nele E fazer com que Ele perca muito tempo Te procurando A ponto de Trocar de alvo E tudo mais Pode sim Virar uma partida É claro Tem esse porém Tá Mas eu acho Que na maioria Dos casos Pode ser Que você não Não consiga Despistar o killer Tá Dependendo do mapa Principalmente Se for mapas Muito aberto Uma área Muito aberta Esse perk Não vai funcionar Muito bem Tá Mas é um perk Bem legal Se combado Com outro ali Cara É um perdido Certo no killer Um outro perk Bem legal Aqui do Yoshi Que é um perk Empatic Alguma coisa assim Empatia e tal Que Cada vez que alguém Perder um estado De saúde Estiver machucado Ele consegue ver Esse cara Que está machucado Consegue ver A sua aura Dentro de 64 metros Ou 40 metros Uma certa distância Considerável E ele pode Por exemplo Vim até você E você vai ter 10% a mais De velocidade de heal É literalmente É literalmente Um perk cooperativo Tem uma velocidade A mais de 10% Para healar O seu colega E esse seu colega Que estiver precisando De alguém que cure ele Que ele não tiver Magic Kit Não tiver Boom Totem Nem nada Ele pode ir até você E vai ter uma velocidade Um boost Para healar O seu parceiro Mas como a gente tem Boom Totem Esse perk Acaba sendo bem inútil Então vem aqui Para o D E a gente tem Um outro Boom Totem Do Yoshi Eu vou falar Yoshi Eu não sei como é que vai falar Yoshi é o cavalinho Do Mario Bom A gente tem esse Boom Totem aqui Como é que é o nome dele? Dark Theory Bom O próximo perk seria O Boom Totem Dark Theory Que é um perk Legal também Mas não vai fazer Grandes coisas Porque ele é um perk Que cada vez Que alguém tiver Andando Ou melhor Correndo Dentro do raio Desse Boom Totem Ganha ali Em torno de 3% a mais De velocidade De movimento Dependendo Se esse Totem Estiver Num looping Bem legal Que o Killer Não consegue ir lá Tirar esse Totem Esse Totem Pode ser muito viável Mas dependendo Se você botou Numa área Que você vai loopar O Killer Obviamente vai ver Esse Totem Vai lá Vai apagar ele Pronto O efeito foi jogado No lixo E tudo mais Então depende Ele é um Totem Legal para usar Em mapas fechados Por exemplo Em mapas de dois andares Como The Game Como RPD Né A Midwitch Então Se não for um mapa Especificozinho Para ele Ele pode ser um perk Bem fraco Então dependendo Se você for utilizar Esse perk Assim como os outros Ali que eu falei Shadow Step Né E tudo mais Num mapa Fechado Por exemplo Com RPD Vai ser um inferno Para o Killer Você vai simplesmente Não deixar marcas Você simplesmente Vai correr mais rápido E tudo mais Dá para fazer um combo Bem legal Em RPD Por exemplo Ou Midwitch Com esse perk aqui Mas se não for Um mapinha muito fechado E tal Dependendo da área O Killer vai lá Chuta Tira E já era Então na minha opinião Eu vou deixar ele Num tier C Depende muito Do mapa Passando então Para o próximo perk Da nossa querida Red Cow A gente tem o Inner Focus Um perkzinho Que também Vai para o Tyre D É um perkzinho Que funciona assim Cada vez que alguém Toma um hit Dentro de 32 metros Próximo de você Você literalmente Consegue ver a aura Do Killer Por 5 segundos Se eu não me engano Nível 3 Só isso Literalmente Só isso Mas para uma buildzinha De wallhack E tal Pode ser útil Mas é Um perk com uma Uma vantagem aí Bem dispensável Na partida Então o Tyre D Próximo perk Seria o Residual Manfast Um perkzinho Que tem uma coisa Bem legal Até um efeito Bem legal Mas também Vai ser bem dispensável Cada vez que você Cega o Killer De forma Com sucesso Que você consiga Cegar o Killer De fato Ele sofre do efeito Cegueira Por 30 segundos Não Ele não vai ficar 30 segundos Com a tela toda Brilhosa e tal Sem enxergar nada Não Não é isso Se fosse isso Meu Deus do céu O jogo seria Extremamente quebrado Com essa perk aqui O efeito cegueira Faz com que ele não Consiga ver a aura De ninguém Por exemplo Ele vai Bota o cara no gancho Ativa um barbequintilha Ele vai olhar pro horizonte Não vai ver ninguém Porque ele tá com o efeito Cegueira Por 30 segundos Então esse perk aqui Cada vez que você Consegue cegar o Killer De forma Com sucesso Consegue cegar o Killer Com sucesso Esse perk se ativa E o Killer Fica com 30 segundos Cegueira Então o perkzinho Legal até Mas Normalmente 30 segundos Vai passar rápido O Killer Não vai Nem Literalmente Sentir esse perk Na partida Esse efeito Na partida Porque ele vai continuar Te focando Te deitou Botou no gancho Dentro desse tempo Provavelmente O barbecue dele Já voltou E então Acho que um D Pra esse perk aqui Acho que um D Pra esse perk aqui No C Ele poderia ir pro C Porque tem um efeito Até que interessante Dependendo Do momento Da partida Mas Normalmente A maioria das partidas Você quase não vai Utilizar esse efeito E o próximo perk Esse sim É um perkzinho B bacana Vou botar ele lá No A Que é o Overzealus Cada vez que você Limpa um Totem Você faz gerador 8% mais rápido Do nível 3 Esse perk Cada vez que você Limpa um Totem X Você faz um gerador 16% mais rápido Com esse perk Então o perkzinho De Jane Rush Vocês podem ver Que muitos perkzinhos Que facilitem O gerador Ou seja Façam o gerador De forma mais rápida Eles com certeza Já viram meta rapidamente Assim como perks De Killer Que atrasem gerador De uma forma efetiva Já viram rapidamente meta Esse perkzinho aqui É um perkzinho Bem meta Bem legal O ruim é que Você vai ter que tirar Um Totemzinho ali Normalmente a gente Não acha Totem Tão fácil assim na partida Mas dependendo da build E tudo mais Ele pode ser um perkzinho Bem forte Você o tempo inteiro Ali fazendo gerador 8% Ou de repente Tira um X 16% É muita coisa E pode mudar Uma área da carruagem Então na minha opinião Um Tair A Ou talvez até um Tair B Para esse perk Eu acho que eu vou Botar ele no B Eu vou mudar minha opinião E vou botar ele no B Porque a gente tem Literalmente O Provice aqui Que faz com que A gente tenha muito mais efeito Quase o efeito Desse perk Que a gente teria que tirar Um Totem X Ou seja Teria que ter O O killer teria que ter Um perk X Para esse perk Ter um efeito De um Provice E se você tomar um hit Você perde esse efeito Já o Provice Você não perde esse efeito É só ter alguém junto com você E tá ali fazendo Pá no talo 15% mais rápido Então ele é um perk legal Viável Pode mudar uma partida sim Fazendo gerador 16% mais rápido De repente Tirou um X Ou 8% mais rápido Combando com outros perks Como por exemplo Até o Provice Mas Num contexto geral Por ter que tirar Totem Achar Totem E tudo mais Ele pode ser um perk Que não seja tão viável Assim Então um B Pra ele tá legal Acho que um A Não chega tanto Um B Seguindo aqui A gente chega na Ada E a gente tem o Wiretap Que é um perk Bem legal Cara É um perk Extremamente bacana Esse perk aqui Esse perk Eu posso botar ele no B Esse perk Cada vez que a gente Tá fazendo gerador Por pelo menos 33% Desse gerador ali E tal E a gente tá grudado nele A pelo menos 3 segundos Ou seja Não pode só chegar lá E instalar a bombinha O negocinho E sair Você tem que pelo menos Permanecer 3 segundos Nesse gerador Pra poder Tá colocando Esse dispositivo E você obviamente Teria que ter feito Pelo menos um gerador Por 33% Mas vamos lá Você conseguiu Essas regalias Você fez o gerador 33% dele pelo menos Tá 3 segundos dele O killer tá vindo Você vai lá e bota Uma bombinha Uma bombinha não Perdão Tipo um negocinho Um rastreio Vamos dizer assim Um GPS E você se afasta Literalmente Se o killer tiver Na redondeza Desse gerador Eu acho que até 16 metros Desse gerador Mais ou menos Você consegue ver A aura desse killer Então imaginemos Que o gerador Tá ali A poucos por cento De Como é que eu posso dizer assim O gerador Não tá nem 10% Você vai lá e bota Esse espiãozinho Esse GPS No gerador E o killer vem Ah esse gerador aqui Tá com 5% Nem vale a pena Gastar meu pop aqui Nem vale a pena Gastar meu negócio Nem vou chutar Esse gerador aqui Vou dar logo Chase nesse cara Ele nem sabe mano Mas ele tá sendo visto O tempo inteiro Através da parede Da check por exemplo Vamos dizer que Tem um gerador No meio da check Você começou ali agora O killer veio Botou aquele negocinho Mano você vai ficar Infinitamente com esse cara Ali na check Ele nunca vai te pegar Até cair na mente dele E pensar assim Cara Esse maluco deve ter Botado aquele perk Vou chutar E vou desativar isso Aí ele vai lá Chuta, desativa e tal Mano A recompensa desse perk É muito legal Muito divertido Quando esse perk Funcionar na partida É bem legal mesmo Perk tá aí B talvez ou C Não vai mudar A partida e tal Mas se o killer For meio mongo ali Ele pode acabar Tomando um baile Num looping Que contém um gerador Trapeado com isso daqui Acho que talvez B é demais Pra esse perk Mas um C Tá legal pra esse perk Por que eu vou botar ele no C Porque se você botar Esse perk Num gerador relativamente avançado Todos os killers Hoje a gente tá no meta Que é chutar gerador Então esse perk Não vai se criar muito Depende muito Do killer ali Se ele vai querer parar Pra chutar e tal Do progresso Gerador e tudo mais Então dependendo muito Do arroz e feijão Da partida Esse killer pode simplesmente Chegar lá Chutar o gerador e acabou Então já era pra esse perk Então por isso que eu vou Deixar ele no C Reactive Healing Mano Esse perkzinho Cada vez que alguém Toma um hit Dentro de 32 metros De você E você estiver machucado Você ganha um bônus Aí de 40 50% de heal É literalmente Transferir uma parte Desse healing Perdido do seu amigo Pra você Cara É bem útil Isso dependendo da partida Não estou aqui em campeonato Se o pessoal utiliza aí E obviamente É um perk Que precisa de um SWF Precisa de um Sabe Um grupo assim Experiente Que se conhece E tudo mais É tipo Por exemplo Cara Eu estou aqui E tal local Mano Passa só aqui perto Se for tomar o hit Passa aqui perto Eu estou meio machucado E tal Passou ali Tomou o hit Tipo Ganhou uma parcela Da sua vida Já curada Quando você chegar Para resetar Com alguém Vai resetar Bem rápido Então assim É um perk Que utilizado De forma correta Em grupo Ele pode ter Um benefício Bem grande Na partida Mas Se você for jogar Com randoms E tudo mais Ele vai ser Um perk Bem inútil Se você for jogar Com randoms Ele é um perk Bem inútil Mas Se você tirar O potencial Desse perk De fato Eu acho Que um B Para ele Está bem legal Perk Que é bem Subestimado Muita gente Vai dizer Que eu estou Enlouquecendo Botando ele no B Que seria Mais um C E tal Mas eu acho Que um B Para ele Está legal Mas se botar No C Eu também Não discordaria Eu não acharia Que seria Algo Absurdo É um perk Que depende Um pouquinho Da jogada Depende Do pessoal Se conhecer Um Macau De repente Um perk Que pode ganhar Um efeito Legal na partida E por fim O último perk Da Ada O low profile Que é um perk Legal Mas eu vou botar Ele no C Também Porque esse perk Só vai se ativar No final da partida Você tem que ser O único Sobrevivente Restante Na partida Tem que estar Aí basicamente Machucado Porque quando você For o último Cara na partida Você estiver Machucado Você não vai Deixar Postas de sangue Você não vai Deixar Scratch Mark Se eu não me engano Até esse gemido Seus são ocultados Por 90 segundos Não é permanentemente São 90 segundos Então de repente É um perk Que chegou no final Da partida Só restou você E o killer Serpar Pode ser Que seja Bem útil Para você Sai correndo Pelo mapa Deixando No caso Que você Deixaria Scratch Mark Se você Não vai Deixar Para você Poder Achar Hatch Antes dele De repente Conseguir Uma fuga Mas no geral Não vai Fazer Grandes coisas Depende Muito Do final Da partida Pode te ajudar Muito A fugir No final Da partida Mas não Vai Fazer Grandes Coisas Passando Aqui Para o próximo Perk Seria O Better Than New O melhor Que novo Perk Da Rebecca Chambers Cada vez Que a gente Heela Um sobrevivente Completamente Ele ganha Um bônus Um buff De 16% Se eu não me engano Para ele Limpar totem 16% Mais rápido Ele abrir Portão 16% Mais rápido Ele abrir Baú 16% Mais rápido Ele curar Alguém Ou se curar 16% Mais rápido Então ele ganha Alguns Buff Ali Não Ele não ganha Buff De fazer Gerador 16% Mais rápido Não Então É um Perk Legal Interessante Mas Não passa De um Taier C Na minha Opinião Acho que Não chega A ser Inútil Na partida Mas Não vai Ser Grandes Coisas Também Tá Próximo Perk Resurance Esse Perk Eu acho Que é assim Que se fala Em inglês Se eu tiver Errado Pelo menos Por favor Me corrijam Mano Esse Perk Ele pode Ser Um B Ele é Um Perk Que pode Ser Muito Útil Num Grupo Fechado Principalmente Se o Kilo Estiver Campando Certo Cada Mais E o Killer Ali Já Tá Campando Ele Certo Você Chega Próximo Desse Gancho A Um Tantos Metros Se eu não Me engano 16 Metros Por aí 32 16 Metros Por aí E você Aperta O botão De ação Você Vai Trancar Você Simplesmente Vai parar Esse Huck Dele Essa Progressão Que ele Vai Morrendo No Huck Por 30 Segundos Se eu não Me engano 25 30 Segundos E Caso Ele Para o seu aliado Não vai ter mais Skillcheck Vindo Para ele Então Isso pode ser Bom por um lado Ruim por outro Tem uns benefícios Bacana É um perk Que é legal Mas depende Um pouquinho De SWF Então Acho que Cai melhor Em grupo Fechado Que combine Bem Quem é que vai lá Atrasar o struggle Ah vai fulano Vai lá Atrasa Depois sai esse cara Vai lá o outro Com esse mesmo perk Atrasa Enquanto todo mundo Vai fazendo Gerador e counter Um possível camper Então acho que Um C Terce Para esse perk E agora sim Chegando no principal Perk Da Rebeca Que é o Hyperfocus Esse perk Eu vou jogar ele Para um B Algumas pessoas Diriam para botar ele No A Ou no S Mas eu acho Que não é para tanto Porque esse perk Sozinho É muito difícil De utilizar Esse perk Precisaria Daquele perk Do Tep Por exemplo Esse perk Cadê ele Está aqui embaixo Não está Aqui Esse perk Combaria Perfeitamente Com esse perk Então eu vou Botar ele no B Pelo contexto Geral Desse perk Mas para ele Funcionar Perfeitamente Teria que Queimar mais um Slot Até por isso Que ele não está No A Ou no S Se ele Simplesmente fosse Muito mais fácil De se utilizar Com certeza eu Botaria ele no A Ou até mesmo no S Mas como ele Tem um efeito Muito bom Por exemplo Cada vez que você Acerta um Great Skill Check Você vai ganhando Alguns tokens Certo E então Você vai tendo Skill Checks Mais rápidos Vindo Né Isso vai dificultando Cada vez mais Você acertar Uma Skill Check Great E cada Great Que você vai acertando Vai aumentando O bônus De até 30% A mais de progressão Do gerador Então cara É um perk Que se você tiver Esse perk Do Tep Estacado Mano Você vai fazer O gerador Muito rápido Mas pelo fato De você precisar Queimar um outro slot Ele acaba sendo Aqui um Tirezinho B Na minha opinião Um perk muito bom Bem utilizado Nos altos MMR Mas que na minha opinião Bem difícil de utilizar Sozinho Só por ele Então um perk Tire B Uma grande recompensa Mas um pouco complicado De se utilizar Passando então Para os próximos perks Inclusive agora Do último sobrevivente Lançado A gente ainda tem Para falar da Claudette Do Jake Tudo mais Mas ele está aqui Nessa Tire List Que seria O Potential Energy Acho que é assim Que se fala Esse perk Um perk Bem bacana Um perk Que eu vou jogar No A Um perk Que pode mudar Uma partida O perk Que veio Para eliminar Trigem É o perk Literalmente Que veio Para eliminar Trigem Para counterar Trigem De killer Certo Que a gente sabe Que trigem De killer É um negócio Absurdamente forte Quando sobra Para ele E esse perk Veio literalmente Para counterar Cada vez Que você está Fazendo um gerador Ineterrupção Meu Deus do céu Essa palavra é difícil Cada vez Que você está Fazendo gerador Sem interrupções Por 8 segundos Pelo menos Você pode ativar Esse perk E uma certa Parte dessa progressão Que você está Fazendo gerador Vai sendo guardada Em tokens Certo Até um total De 20 tokens Então parte Dessa carga Que você está Fazendo Esse gerador Que você está Reparando atualmente Você pode guardar Nesse perk Num total De 20 tokens No máximo E pode literalmente Liberar essa carga Em outro gerador Fazendo com que ele vá Muito mais rápido E ganhe progresso Muito mais rápido É por isso Que ele é um perk Específico E muito bom Pra tirar trigem Calterar trigem Absurdamente Então na minha opinião Por isso que esse perk Vai estar no taerá Quem sabe utilizar esse perk Não fica ali Atrasando A partir do tempo todo E tal Não Esse perk aqui Vai ser um pé no saco Caso você pegue Pessoas que fiquem atrasando O gerador O tempo inteiro Mas o pessoal aí Que está jogando Num grupo legal Que sabe o que está fazendo E tudo mais E sobe o trigem E alguém tenha esse perk Esteja destacado Ou pelo menos esteja Com bastante stacks Cara Pode tirar um trigem Facilmente do killer Mano Tranquilo Então pra mim Um taerá Pra esse perk Próximo perk Aqui do Vitório Seria o fogwise Que é um perk Na minha opinião Bem C Perk Perk C É um perk Que cada vez que você Acerta Great skill check Você vê a aura Do killer por 5 segundos Então E não tem nenhum tipo De countdown Então ele É um perk Legal Até pra você Se situar no ar Pra saber onde é Que o killer está Se o killer está vindo E tal E é um perk Bem legal Vale a pena você utilizar E tal Dá pra se divertir Com esse perk Não vai mudar uma partida Não vai virar uma partida Mas De repente Se for o seu último gancho Você quiser saber exatamente Onde é que o killer está Tem info o tempo inteiro Não está jogando aí com SWF Pode ser que seja um perk Legal Mas Esse é o único efeito dele Acertou um great Viu a aura do killer Por 5 segundos Se não vir quase nenhum Skill check Esse perk Vai ser quase inútil Então na minha opinião Nada mais que um C Poderia até ir pro D E agora sim Pra mim O principal perk Do Vitório Que seria O Provice Wi-Fi Esse perk Vai pro Taera Também Eu vou botar ele no Taera Cada vez que você estiver Dando chase Em um raio de 24 metros Próximo de um gerador Dentro desse raio de 24 metros De um gerador Que tiver algum amigo seu Fazendo gerador Ele vai fazer Esse gerador 12% mais rápido É literalmente isso Aí você pega Combo aí Você bota um Provice Eu já mostrei pra vocês O gerador foi basicamente Uns 50 segundos Literalmente Então por exemplo Isso na mão de um SWF Por exemplo Cara Traz Lupa ele aqui perto Tem uma jungle gym Aqui Tô fazendo gerador Aqui nessa jungle Já era O cara vai lá Na cal Fica lupando o cara Ali naquela jungle gym Próximo daquele gerador E o maluco Começa a ganhar 12% a mais de velocidade Então mano Na mão de quem sabe jogar Na mão de um grupo Experiente Esse perk aqui Consegue ser bem Insuportável Mas tem que ser um grupinho Fechado ali Pra ele realmente Ser um perkzinho bacana E você acabar Não fazendo sedex Levando o killer Pra cima de alguém Que tá fazendo gerador ali E não quer Nenhum incômodo Então pra principal personagem Acho que todo mundo Começa jogando com ela No Dead by Daylight A Claudete A gente tem aqui O Empatia Perk que na minha opinião É mais utilizado Pelos Sobre eventos iniciantes Pelos mais Avançados Não utilizam esse perk Porque sabem Basicamente O paradeiro De todo mundo O que que tá acontecendo no mapa O pessoal literalmente Tem olhos de águia É um perk Que na minha opinião Eu vou botar ele aqui Num D Não vai virar uma partida Não vai te carregar Numa partida E tudo mais É um perk Que cada vez que alguém Tiver no estado Morrendo ou machucado Você consegue ver A aura dessa pessoa Até 128 metros Então você consegue ver O cara que tá machucado Lá do outro lado do mapa Então não vai mudar Grandes coisas Na partida Na minha opinião Então um tire D Pro Empatia A gente tem então O self-care Com certeza Eu vou jogar ele no D Desculpa Self-care é D Ele pode ser um perk Que pode mudar uma partida Porque você ficou lá Meia hora se rilando Mas de repente Você precisava se rilar E não tinha nenhum outro método Nem bull totem Nem magic hit Nem absolutamente nada Pra se curar Só o seu self-care E de repente Pode até fazer alguma coisa Específica na partida Mas é tanto tempo Que você vai gastar Se rilando Que mais vale você jogar machucado Do que perder esse tempo todo Se rilando Então o self-care Já foi um perk Extremamente meta Já fiz um vídeo Três anos atrás Mais ou menos falando Que esse perk Deveria ser um dos primeiros A você buscar na partida No Dead by Delight Mas hoje em dia Ele é um perk Totalmente dispensável E vocês podem Acreditar que ele tá Num tire D Aqui é até demais Pra ele num tire D A gente tem então Aqui passando Um tire C O nosso querido Conhecimento botânico Ele faz com que a gente Rile 30% mais rápido E caso a gente esteja Utilizando ali O medkit A eficiência desse medkit Cai em 20% Então ele é um perk Legal, bacana Você poderia combar Por exemplo Com o self-care Pra deixar o self-care Um pouco mais utilizável De repente Utilizar ele Com o boom totem Ficaria também Muito bom Porque aumenta Sua eficiência de cura Certo Mas nada mais do que isso É um perk Que ele Foi feito Pra te ajudar Em alguma coisa Tipo Ajudar No self-care Ou ajudar No boom totem Ele não vai te permitir Que você se cure Sozinho Certo Você precisa de algum perk Que te ajude a curar Ou que você esteja Curando alguém Fora isso Ele é um perk Que é acompanhante Vamos dizer assim Então pra mim Um tire C Ele é um perk Que precisa de outro Pra poder funcionar Então C Sozinho Ele não vai fazer quase nada Passando então Aqui pro Jake A gente tem Um dos perks Que era Extremamente Tire S Que é o nosso querido Vontade de ferro Mano Esse perk aqui Era o perk Counter Absurdo de Spirits Esse perk tomou um nerf E hoje Ele simplesmente faz com que Após você Tomar um hit Você não gema No caso Seus gemidos São 75% Reduzidos Eles não são 100% reduzidos Obviamente Seu sobrevivente Antigamente Ficava 100% Sem gemidos Ou seja Não gemia nada Ficava totalmente quieto Não tinha som nenhum E isso Counterava completamente As Spirits Hoje é 75% Você geme Mas bem baixinho Mas ainda assim Geme Certo E caso você utilize Um perk de exaustão Alguma coisa Você volta a geme normal 100% de Altura Vamos dizer assim De volume Você perde Esse 75% Então hoje Esse perk Tá bem inútil Ele ainda pode Ajudar a counter Alma Spirit Então é por isso Que eu não vou Botar ele no DE Ele ainda pode Ajudar contra Spirits Mas ele tá longe De ser o que ele era Ele caiu bastante No uso do pessoal Caiu bastante De Tyre Então pra mim O vontade de ferro Hoje Tá no Tyre C Passando aqui A gente tem O perk Chamado Calm Spirit Que é um perk Que faz com que Os corvos Não façam barulho Quando você passa Por eles Você não faz barulho Quando tá abrindo o baú Você deixa de fazer barulho Em diversas coisas Que você estiver interagindo Porém você tem uma penalidade Se eu não me engano 20 ou 30% De redução de velocidade Por exemplo Ou seja Você vai demorar Muito mais Pra abrir um baú E tudo mais Então é um perk Bem 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 Dispensável Bem dispensável mesmo O próximo perk Que recebeu até um buff Recentemente Que é o Sabotador Hoje Esse perk Quando você tá utilizando ele E o killer Pega alguém Nos ombros E você tá relativamente próximo Acho que 50 metros Dessa pessoa Você consegue ver Quais são Os ganchos normais Do killer E ganchos especiais Do killer Certo Pra você poder ir lá E quebrar esse gancho Por exemplo Ah o killer Tá com pen ressonance Por exemplo Você já sabe Tem aquele gancho branco O cara tá levando ele pra lá Você pode ir lá E sabotar esse gancho Quebrar esse gancho Você ganha A habilidade de Sabotar um gancho Sem precisar ter Uma toolbox Que seria a caixinha de ferramenta Então esse perk Ele é bem legal Ele é bem bacana Ele te dá bastante informação Ele pode de repente Te ajudar a counterar Um perk específico Do killer Você pode De repente Evitar que seu amigo Vá pro gancho da morte E tal Mas ele também seria Um perk Assim que você teria Que tá no local certo Na hora certa Então acho que Um style C Pra esse perk aqui Quase ninguém utiliza Acho que ele cai muito bem Numa build De sabotador Uma build aí Pra tankar hit E tal Que seria Você botar esse perk aqui Você botar O perkzinho da motinha E tal Que eu nem lembro Onde é que eu botei o perkzinho Da motinha aqui Já falei tanto Tá aqui ó O perkzinho da motinha Pra você ir lá Pra você ir lá Fazer um bodyblock Quebrar o gancho Tudo mais né Saber qual gancho Calterar também Então aqui a gente tem Então um perkzinho Da Nia Urban Veja O Urban Veja Na minha opinião Vai pro Tyre D Ele é um perkzinho Que faz Ele é um perkzinho Que contra uma reg Ele é absurdamente forte Contra reg Ele pode ir pro Tyre S Tá Contra reg Ele pode ir pro Tyre S Mas Como não é toda partida Que você vai jogar Contra reg Que que faz a diferença Você simplesmente Andar agachado Na mesma velocidade Que você andaria Em pé Então Não vai fazer Tanta diferença Assim na partida E não é legal Como eu já falei Várias vezes Nessa tier list Que você fique Se escondendo Se ocultando O tempo inteiro Do killer As vezes é importante Que você tome chases Também né Pra revezar os ganchos Então Esse perkzinho aqui Não é muito útil Não é muito legal Nas partidas Ele até é útil Pra se esconder um pouquinho E tal Ficar mais furtivo Mas Se você realmente quer Sair vivo numa partida Aprender a jogar o game Você tem que pegar Cheaser também Tá Então Na minha opinião Um C pra ele Ou um D Acho que tá bem legal Passando aqui então Pro Balanced Landing Que já foi um perk Tyre A Que na minha opinião Hoje é um perk Bem Tyre C Quase ninguém mais utiliza o BL O pessoal forçava muito Random Field Com Balanced Landing Nas antigas Ele tomou um nerf Onde Quando você caia De uma certa altura Você não tinha Aquele impacto Sabe aquele impacto Que o sobrevente sente E depois que ele começa a correr Então Antigamente Essa redução Desse impacto Era permanentemente 100% Você caia de qualquer altura E você não tinha Essa sensação de impacto Que normalmente faz com que O killer te alcance Justamente porque você fica Esse meio segundo Um segundo ali Sem correr Então isso foi removido Ele só é ativo Quando você não está Exausto Então por exemplo Se você estiver exausto E cair de um local alto Você vai fazer esse efeito De tomar essa queda Mas ele é um perk Que funciona da seguinte forma Cada vez que você cai De um local Relativamente alto Você tem 75% De redução Desse impacto E você ganha Após ter esse impacto 150% de velocidade De movimento Você sai correndo Com tudo bem rápido Então o perk Que já foi muito bem utilizado Mas hoje está bem Bem esquecido Bem lá embaixo Não vale mais a pena Um C aqui para ele Porque dependendo do mapa Ele é mais útil Do que qualquer outro Mas dependendo do mapa E por fim O perk Streetwise Acho que é assim que se fala Que vai aqui para o D Que aumenta A eficiência Dos seus itens Em até 15% Se eu não me engano Ou seja A lanterna Vai durar 15% mais Ou o magic kit Vai durar 15% mais De repente Não vale tanto a pena Mais vale você botar Uma pilha Na lanterna Ou de repente Alguns 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 addons De duração Para aumentar a capacidade Do seu magic kit E tudo mais Do que utilizar Esse perk Que gastaria menos A sua lanterna Gastaria menos O seu magic kit E tudo mais O seu caixinho de ferramenta Então Perk bem inútil No contexto geral Para ganhar uma partida E tudo mais Passando então Para os perk Da Strode Da Laura Strode A gente tem o Solid Survivor Um perk Que eu vou botar No C Porque ele é Aquele tipo De perk Feito Para endgame Igual O perk Da Ida Ele é um perk Bem feito Para endgame Cada vez Que alguém Morre na partida Você ganha Um token Ali e tal Se eu não me engano O killer não consegue Ver a sua aura Dentro de alguns metros E no fim Da partida Se você for O único Sobrevivente Restante Você ganha Um bônus De 75% A mais De velocidade Para fazer gerador Ou seja Você vai fazer gerador 75% mais rápido Vai ser muito mais rápido Porém Cara Se tiver restando Dois geradores Talvez um gerador E dependendo Do andar da carruagem Nesse gerador Esse perk Pode ser útil Mas não é aquela coisa toda É mais endgame Vai depender muito Da situação E tudo mais Sem falar que ele também Tem um bônus De abrir a hatch 50% mais rápido Então é basicamente isso É um perk Que está no C Pode sim Te garantir Um escape Mas vai depender Muito Do que está acontecendo Na partida Do que aconteceu E do entorno Dela Então pode ser um perk Que quase nunca Você conseguiu utilizar Esse perk Passando então Para o próximo perk A gente tem O objeto de obsessão Esse perk Ele era um perk Extremamente chato Nas antigas Ele foi reformulado Ele teve mudanças E tudo mais Quase ninguém mais Utiliza ele hoje Que ele funciona De seguinte forma Cada vez que o killer Lê a sua aura Por um certo tempo Esse perk Se ativa E você vê a aura Do killer Também E você ganha um bônus De até 6% a mais De reparo De healing E tudo mais Aumenta a chance De você ser a obsessão Dele Por 100% E caso você seja A obsessão dele De fato Você é mostrado Para ele A cada 30 segundos Por 5 segundos E ele também É mostrado para você Nesse tempo É mais um Me olha que eu te olho E olha que eu te olho E é isso aí É basicamente isso Para ficar se vendo Na partida É para irritar o killer mesmo Nas antigas Esse perk funcionava Quase igual a isso Você olhava em direção O killer Via a aura dele Ele via a sua aura E era isso Literalmente Era bem irritante Para o killer Isso de certa forma Para mim Não é algo Que vai mudar Uma partida Nem nada Do tipo Poderia botar ele Até para o rank D Objeto de obsessão Já foi um perk Muito bom Hoje em dia Bem dispensável Até um C Para ele Está bom E agora sim Passando para um DS Perk que foi nerfado Perk que era Taier S Absurdamente Na minha opinião Caiu para um A Algumas pessoas vão dizer Que ele caiu para o B Ou para o C Não cara Ele não caiu para o B Ele não caiu para o C Ele ainda é um perk Interessante De se utilizar Ele é um perk Ainda que vale Utilizar Você tem Por exemplo O Off The Record Que pode substituir ele Sim De certa forma Mas em certos momentos Às vezes Entrar no armário Garantir esses 3 segundos Ainda assim É um tempo suficiente Que você pode chegar Numa janela E tudo mais É claro que Esse perk Ele tem que ser utilizado De certa forma Mais inteligente Se você está sendo tunelado E você está correndo Para uma área aberta Uma zona morta E você caiu Numa zona morta Você não pode reclamar Que o killer tomou 3 segundos De stun E já te derrubou de novo Esse perk Você tem que cair Próximo de uma pallet Numa janela Numa pallet Que seja Numa jungle gym Em algum loop Em algum local Você tem que cair Para esses 3 segundos Ser tempo suficiente Para você dropar essa pallet Para você pular essa janela Para você fazer alguma coisa Se você caiu Com o DS ativo Numa dead zone Não tem Poxa Aí é complicado Aí é difícil de te ajudar Tem que me ajudar A te ajudar Então o perk aqui Se você sabe onde cair Com esse perk Se você tiver um locker Para entrar GGWP Você vai conseguir segurar O killer por mais um bom tempo Agora se você cair em dead zone Em 3 segundos É um perk que vai ser inútil E é claro Se for uma nurse Nada do que eu falei aqui Se aplica Se for uma nurse Nada do que eu falei Se aplica Esse perk é completamente inútil Contra a nurse Ele era bom Na verdade ele não era Nem muito bom antes Agora menos que ele é Completamente inútil Mas ainda assim Na maioria dos killers Ele é um killer viável Ele é um perk viável Então para mim Eu vou botar aqui no S Se você saber onde cair Com esse perk Ele pode ser sim muito útil Passando então aqui Para os perks do Ace A gente tem aqui O mão aberta Que é um perk que aumenta Em 16 metros Todas as leituras De aura de sobreventes Então por exemplo Se o sobreventes Está usando um parentesco E o killer estiver ali Na redondeza do gancho Até 16 metros a mais Desse parentesco O pessoal vai estar vendo A aura do killer Certo De repente Alguns outros perks De leitura de aura De sobreventes tem Vocês vão ver Por 16 metros a mais Então o perk É interessante Mas é um D Para esse perk Passando para o próximo Perk do Ace Que é esse aqui Da mãozinha Eu esqueci o nome Para cada sobreventes Restante na partida Você tem até 3 tokens Aumentando em até 9% a chance De sorte Basicamente para você Tirar um item melhor Na caixa No baú Ou de repente Do gancho Pular do gancho E tudo mais Perk Desculpa Mas é tier D Acho que todas as perks Do Ace Vão ser tier D Enfim o último perk Do Ace Que na minha opinião Também vai ser Um tier D Não vai mudar Uma partida Por causa disso É o As na manga Se eu não me engano O nome desse perk Que faz com que você Tenha 100% De chance De quando vasculhar Um baú Vim um item Com um ADDON roxo Um ADDON ultra raro E tudo mais É basicamente isso Os perks do Ace É mais voltados Para a sorte E busca de itens Na partida Bom passando então Para os perks do Bill A gente tem o Left Behind Que também na minha opinião É um perk Que está Herdê Ou talvez até poderia Botar ele no C Dependendo aí Porque o que esse perk faz Caso você seja O último sobrevivente Na partida Você tem a sua aura Do caso Perdão A aura da Hatch Ou seja Da escotilha Mostrada para você Caso você esteja Dentro do raio De 32 metros Próximo dela Então você está lá Correndo pelo mapa Desesperado Procurando a Hatch O Killer também Para fechar E você Entra no raio de 32 metros Começa a ver a aura dela E você vai correndo até ela E pá Consegue uma fuga É um perk Que pode te garantir Uma fuga Caso você seja o último Com uma Hatch restante Principalmente se você tiver Uma chave Com base perk Com uma chave No final do jogo Pode ser extremamente útil Mas como ele também Precisa de um item Para funcionar E ele só funciona No final da partida Eu acho que um C Porque como você é o último Ele ainda pode te garantir Um escape Então acho que um C Para esse perkzinho aqui Poderia botar no D também Passando então Para um outro perk Que eu poderia botar ele No tier S Mas não vou botar Eu poderia botar ele Até no tier D Porque esse perk Ele virou Pessoal Um kit base Sobre eventos Então sempre que você Salva alguém do gancho Esse cara que saiu do gancho Ganha o efeito endurance Se eu não me engano Por 10 ou 8 segundos Que já é bastante coisa Então será que valeria a pena Você queimar um slot Para ter exatamente Esse mesmo kit base Só que por um tempo a mais Muitas vezes Se o killer Estiver voltando Para tunelar Ele vai voltar E já vai acertar Um hit de cara Sabe Tipo assim Principalmente se ele estiver Camperando Então mano As vezes eu acho Que não vale a pena Utilizar BT Cara Eu vou botar o BT No B Porque ele De repente aumentar o tempo Ali Pode ser viável E tal Mas Não é mais um Perk Fechou pessoal E claro Unbreakable Não posso Não botá-lo No S Unbreakable Vira partidas Principalmente O killer está Eslugando todo mundo Daqui a pouco Só falta ele Eslugar o último Pronto Ele ganha a partida Opa Alguém levantou Sozinho Está aí o BT Perdão O Unbreakable O Unbreakable É o perquezinho Do Bill Onde você consegue Se rilar do chão Você está lá no chão Caído Eslugado 35% mais rápido E ainda tem a chance De levantar uma única vez Apenas na partida Sozinho Então Essa levantada sozinha Que você não precisa Depender de ninguém Pode adiantar E virar uma partida Assim de uma hora Para outra Então BT É um dos Perdão Meu Deus do céu Unbreakable É um dos principais Perks De sobrevivente Hoje 2023 Passando aqui Para os perks Da Feng E último perk No caso Último sobrevivente A gente tem O técnico Que é literalmente Um perquezinho Taher D Que caso você erre Uma skill check Tem 50% de chance Do gerador não explodir No caso Não fazer barulho Então Mano 50% Se fosse 100% Ainda né Já seria ruim Se fosse 100% Já seria bem inútil Mas Tá aqui mano Taher D Obviamente Para essa perk Lich Cara Meu perk favorito De exaustão Lich Eu vou botar no S Desculpa Mas o Lich Se o cara sabe usar Bem um Lich Cara Com a Full HP Sem precisar Ter tomado hit Nem nada Ele usa bem As janelas Da Jungle Jean Troca de looping Fácil De repente Ele tá lá Enrolando Pra caramba Com o killer Numa check Ele pula A janela da check Sai correndo Pega outro looping Lá na frente E nem precisou Gastar a palite Da check Então velho Pra mim O Lich É um perk Taher S Com certeza Tá ao lado De sprint burst Bem usado E tá ao lado De dead hard Bem usado Então sprint Pra mim Sprint não Perdão Lich Pra mim Taher S Um dos melhores perks De exaustão Com certeza Passando aqui Pra esse próximo perk Que seria O em alerta Da Fang Cada vez que o killer Quebra uma barricada Uma parede quebrável Uma pallet E tal Chuta um gerador Você vê a aura Desse killer Por 5 segundos Interessante Pra quem tá começando No jogo Pra não ficar com tanto medo Sabe onde é que tá O killer o tempo todo Mas Num geral Assim A longo prazo Um perk bem dispensável Tá herder Agora sim Falando dos últimos perks A gente tem aqui Então o carne escorregadia Que eu vou colocar O carne escorregadia Mano Num B Tá Ele pode literalmente Virar uma partida Porque ele é um perk Que não depende Por exemplo aqui Do deliverance Que você tem que salvar alguém Porém ele é um perk Que não vai te garantir 100% de sair do gancho Ele é um perk Que vai fazer com que você Tenha 3 tentativas a mais De conseguir sair do gancho Então pode acontecer Principalmente se você Comba isso com sorte E tal Ali né O perkzinho Do ace E tal Pode ser que aumente a chance E você consiga Dar um Kobe Cara Então Às vezes vale a pena ver Será que O deliverance vale mais a pena O carne escorregadia Né De repente É um perk que Se funcionar Mano Tá herder B total Se não É só mais um perk Jogado fora 3 tentativas a mais Ali e tal E acaba que você Vai pro struggle Do mesmo jeito Então vou botar aqui no B Porque se esse perk funcionar Pode mudar uma partida Aí mano Passando pro próximo perk Pequena caça Cara Eu vou botar o pequena caça No C Tá Porque na minha opinião Entre pequena caça E esse perk aqui do Tep Cara Eu prefiro mil vezes o perk do Tep Porque ele tem total Ele tem exatamente Onde tá os perks Os totens E ele ainda mostra Literalmente todos Que tiverem ao raio Né De alcance desse perk E o pequena caça Ele não mostra exatamente Onde é que vai tá o perk Quando você olha Num ângulo de 45 graus Pelo menos Onde tenha uma armadilha Do killer Ou tenha um totem Ele se perk Vai tipo dar um som Um alerta Saca Sonoro E ele tem um tempinho De cooldown E você vai saber Que até 12 metros Ali pra frente Naquela área ali Vai ter um totem Vocês já sabem Basicamente Mas você não sabe Exatamente Onde tá esse totem Saca Então entre esse perk E o perk do Tep Eu acho que o perk do Tep É ainda melhor Tem gente que prefere Mais esse daqui Porque não depende De você fazer gerador E tal Você consegue achar por si só De repente Se você é um cara Muito fodão De repente Esse perk pode até pumber Mas na minha opinião Acho que Um C tá legal Pra esse perk aqui De repente Se o cara for bater Muita cabeça Perder tempo Procurando ali Olha aqui Olha lá Vai pra cima Vai pra baixo Tá perdendo tempo A toa Pra achar esse totem Então Às vezes Fazer um gerador Focar em fazer um gerador E já saber exatamente Onde todos os totens Estão Seja mais vantajoso Spiny Chew Um perkzinho Muito utilizado Por aqueles jogadores Que tem bastante medo De tomar um sustinho De um Ghostface De um Wraith E tudo mais Sempre botava o Spiny Chewzinho Ali Pra saber exatamente Quando o Killer Tá vindo É um perkzinho bem legal Sofreu algumas mudanças A Behavior Deu alguma mudada Nesse perkzinho E tudo mais Mas ele ainda Continua tendo Quase o mesmo efeito Inclusive Agora ele tem efeito Quando o Killer Está stealth também Então ele acende O Killer Olhou na sua direção Tá aceso Mas ele tem ali Basicamente um delayzinho De meio segundo E tudo mais Pra avisar Ele não tem mais O efeito De Vault Speed Por exemplo Você Sempre que tá fugindo o Killer E ele tá olhando Na sua direção Você teria Alguns bônus Como por exemplo Fazer gerador mais rápido Se eu não me engano Era 6% Fazer um Vault Speed 6% mais rápido E tudo mais Esses bônus foram retirados Mas ele ainda é um perk Que tem ali Uma certa Um certo aviso Pra te dizer Quando o Killer Tá vindo ou não Pra cima de você É um perk Legal aí Pra quem É mais medroso No jogo Tá começando agora De repente Bacaninha de se utilizar Um perk Inclusive que é gratuito Liberado pra todo mundo Isto não está acontecendo Mano Perk Perk Tair D Perk legal Pra combar Por exemplo Com o Hiperfocus Mas por si só Ele é um perk Mais pra iniciante Cara Literalmente Que ele vai aumentar Caso você esteja machucado Ele vai aumentar As zonas de sucesso De great Em até 30% No nível 3 Ou seja Vai ser muito mais fácil Você acertar great skill check E é apenas isso Que esse perk faz Então pra mim Pra mudar uma partida E tudo mais Não é aquele perk Então Tair D Pra ele Próximo perk Esse sim O conseguiremos Eu posso botar ele Num Tair B Perkzinho muito bom Cara Realmente muito bom Quebra um galho Adianta uma partida Em alguns momentos Que precisa ser adiantado Cada vez que você Salva alguém do gancho Você ganha A ativação desse perk E você cura Essa pessoa Ou qualquer outra pessoa 100% mais rápido Cara É muito mais rápido Que você rila E literalmente Reseta essa pessoa É um perk bem legal Pra quem tá começando a jogar Ajuda demais Nas partidas Tá pessoal Conseguiremos Aqui ó Well make it Acho que é o nome Desse perk em inglês Muito bacana Vou botar ele Num Tair B Próximo perk Parentesco Cara Parentesco Com certeza Tair B Perkzinho muito bom Pra quem joga solo E obviamente Agora que vai ter Essa reformulação Do HUD E tudo mais O parentesco Vai ser um pouquinho Esquecido Mas não deixamos De tê-lo Como uma base Do que vai ser Simplesmente O nosso HUD Atualização de HUD E tudo mais Esse perk Faz com que Quando você estiver No gancho Todos os outros Sobreviventes Que estiverem ali Na redondeza E tudo mais Fazem gerador E tal Consigam ver a aura Um dos outros E a aura do killer Caso o killer Esteja acampando Ou literalmente Por exemplo O killer botou no gancho Virou E tá indo Pra uma direção Todo mundo consegue ver A aura desse killer Até que ele saia Da redondeza do gancho Da aura de leitura Do gancho E todo mundo consegue ver A aura um do outro Pra saber quem é que vai salvar Quem é que vai ficar Fazendo gerador E tudo mais Vocês conseguem ter Uma percepção total Da partida Quando alguém tiver no gancho Isso é muito bom E isso otimiza De mais uma partida É literalmente O perk feito Para quem não tem cal Amigos pra jogar em cal E não quer Ter tanta dificuldade Jogando em solo Né mano Então o perk feito Pro solo Pra mim Um tier B Resiliência Resiliência Com certeza vai pro S Um perk free Extremamente viável Forte E que pode Literalmente Virar uma partida sim Perk utilizado aí Pelo pessoal Que joga bem experiente Pra pular janelas Mais rápido Nos loopings Caso o stage Fazendo gerador machucado Tem aí Ainda por cima Um bônus de 9% A mais de velocidade De gerador Caso esteja machucado Então o perk Completo em tudo Te ajuda em tudo Um pouco Saca? Então o perk Muito viável Muito utilizado Principalmente em chase O Resilience aí Perk maravilhoso Taier S Com certeza O perk Eu vou jogar ele no D É um perk Mais pra poder Ver a aura de baús Onde é que eles estão E tudo mais É um perk Mais pra quem Vai fazer missão De baú E tudo mais Então Esse perk É bem dispensável Taier D Com certeza Não vou me prolongar Muito sobre ele Próximo perk Seria o Hope O Hope Eu vou botar no B Ele é um perk Legal Bacana Num endgame Ele pode ajudar Bastante Loopando o killer 7% mais rápido Você vai começar a correr 7% mais rápido No final do jogo Quando todos os geradores Já terminaram Mas ele é um perk Que como eu disse Só se ativa No final da partida E ele recebeu um buff Recentemente Que ele não tem mais timer Ou seja Antes ele tinha Basicamente Um minuto e meio Por aí De duração E depois Acabava o efeito Agora é literalmente Permanente Até o final do jogo Até você escapar Ou morrer Ou sei lá o que Perquisinho legal Vou botar no B Ou de repente Até um C Pro Hope Acho que o Hope Vai pro C Mais pela questão De endgame De repente Se você chegar No endgame Não morrer antes Se você realmente Vai precisar De repente Você chega no endgame Mas tá totalmente Tranquilo Não precisa Do perk O perk Tecnicamente Não te ajudou Em nada Foi em slot A menos Então C Dependendo muito Do andar Da carruagem Perquisinho Da peninha Cara Perquisinho Da peninha Outro Tair D Outro perquisinho Bem inútil Ele vai fazer Com que as suas Scratch Marks Sumam 3 segundos Mais cedo Normalmente Ela demora 7 segundos Pra sumir Ela vai sumir Um pouquinho Mais cedo Nada mais Nada menos Que isso Então Tair Próximo perk Sentido Obscuro Perquisinho Com um efeito Legal Mas também Bem dispensável Cada vez que você Termina um gerador Você vê a aura Do killer Até 10 segundos Por 10 segundos Caso o killer Esteja um pouco Mais de 24 metros Caso ele entre Dentro desse raio A aura dele Desativa E o dark sense Desativa também Então um perquisinho Que pra você saber Onde é que tá o killer A longa distância Então um perk Bem dispensável Porque você teria Um em alerta Por exemplo Pra fazer isso Então dark sense Pra mim Tá herder também Deja vu Perquisinho interessante Subestimado Vou botar ele no C Eu também Tô subestimando Um pouco esse perk Mas vou botar ele no C Ele poderia ser até um B Ele é um perk Pessoal Que ele pode ser Bem dispensável Mas ele é um perk Que tem um efeito Seguinte No início da partida Os 3 geradores Mais próximos Um do outro Ou seja O trigem É mostrado Pra você Ou seja Você vai saber Exatamente onde Tem um trigem Já pra se livrar Desse trigem Pra não deixar o killer Forçar um possível Trigem E caso você vá lá Forçar Tirar esse trigem De lá Fazer aqueles geradores Um daqueles geradores Que estejam próximos Um do outro Você vai fazer ele 5% mais rápido Então é um perk Que te incentiva A quebrar o trigem Do killer Então eu vou botar ele Aqui no C De fato Esse perk Pode de repente Mudar uma partida No começo do jogo Você já sabe Onde é que tá o trigem E já vai tirar ele de cara Que é algo muito forte Com o killer Bom Esse perk Ele é basicamente Um combo De outros perks Mas um pouco Mais ruim Que seria Ninguém é deixado Para trás Pra mim o perk Também tá a herder Ele só funciona No endgame Ele aumenta em 50% O seu heal speed Quando tira alguém Do gancho No endgame Mostra a aura De outros sobreviventes Pra você E tudo mais Ele é um perk Bem dispensável Acho que não vale Nem eu me estender Muito nesse perk Então Ninguém é deixado Para trás É um perk Realmente Que deve ser deixado Para trás É um perk Muito interessante Você utilizar Ele é um perk Free Obviamente E por fim O último perk Premonição Cada vez que você Olha na direção Do killer Dentro de 45 graus Você recebe Um efeito sonoro Certo? Que você acertou O local Para onde você olhou E o killer Tá naquela direção Então Para mim Bem Thayer D Bem dispensável Também Bom pessoal Essa é a minha Thayer List De todos os perks Eu não sei Quantos perks Tem aqui Eu vou contar E botar No título Depois do vídeo Eu falei O porquê Que eu acho Que o Dead Hard É S E porquê Que eu acho Que Janelas da oportunidade Detair S Prove-se Cara São tantos perks Tantos perks Que a gente até esquece O nome de alguns For the people Circle of healing Adrenalina Unbreakable A maioria desses perks Sempre foram meta Continuam sendo meta Outros submetas Outros viáveis Outros interessantes Mas com efeitos Que de repente Dependem de alguns Outros perks Para funcionar legal Outros com efeitos Também interessantes Mas que dependem Ainda mais De alguns outros perks Para funcionar Ou com efeitos Que não são recompensadores Estão aqui no D Tá? Então Basicamente Essa é a minha Thayer List Vou tentar Deixar ela bem Aqui no meio Para recortar No vídeo Espero que vocês Tenham curtido Tentei utilizar Todos os argumentos Possíveis E explicar como Cada perk Funciona Esse vídeo Está dando 3 horas e 20 De gravação 3 horas e 20 De gravação Então estou quase 3 horas e meia Aqui falando E eu vou tentar Resumir esse vídeo Em menos de uma hora O mais rápido possível Então é isso pessoal Grande abraço Todos os perks Ranqueados Pelo Guigão Caso vocês Tenham dúvida Minutagem Vou tentar Deixar aí Grande abraço Tudo de melhor Sempre E essa é a minha Thayer List De todos os perks De sobreventos No jogo Valeu